interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da Fundação Ezequiel Dias Funed, a sua capacidade técnico-científica para desenvolver e produzir vacinas contra a Covid, elucidando-se as circunstâncias do fracasso das negociações entre o governo de Minas e a farmacêutica Sinopharm para a produção dos imunizantes e ainda analisar os impactos causados pelo Projeto de Lei nº 2.509, de 2021, de autoria do Governador do Estado, que cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias, e altera as leis nº 22.557 e nº 23.304. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e à votação de proposições da comissão. Como sempre, eu farei a leitura de todos os requerimentos e, na sequência, faremos a votação em bloco. Aquele requerimento que o deputado quiser fazer o destaque, votaremos em separado. Requerimento de comissão 9.007... Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que... De autoria da deputada Andréia de Jesus. A deputada que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário, à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja implementada educação integral na Escola Estadual Quilombola Santos e Doro, no município de Berilo, Minas Gerais, visando proporcionar o desenvolvimento completo de alunos em todos os aspectos, seja física, intelectual, social ou cultural. Requerimento de comissão 9.010, de autoria do deputado Bartô, requer que seja realizada audiência pública para debater a modalidade de ensino, homens, schooling, educação domiciliar no Estado de Minas Gerais. Em relação a esses requerimentos, como voto o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como voto o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimentos aprovados. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão, para votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidenta. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a importância e a realização das nomeações de candidatos aprovados em concurso público para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja realizada audiência pública para debater os impactos decorrentes do processo de municipalização do ensino pelo projeto Mãos Dadas do Governo Estadual do Município de Alfenas. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja realizada audiência pública para debater a redução histórica no orçamento do governo federal para o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, no exercício 2021, tendo em vista que os cortes prejudicarão o desenvolvimento de pesquisas no país, afetando, inclusive, o monitoramento da situação pandêmica contra a doença do Covid-19, bem como a produção de vacinas que será comprometida pela falta de verba e investimento em ciência, educação e tecnologia. Então, esses três requerimentos, nós vamos colocar em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado professor Clayton. Favorável, presidente. Deputado Betão também vota favorável. Aprovado os três requerimentos. Devolvo a palavra à presidenta, devolvo à mesa, as condições da mesa à presidenta Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado Betão. Requerimento de comissão 9027 de 2021, de autoria dos deputados Betão, professor Clayton, André Quintão, Leninha, Cristiano Silveira e Beatriz Serqueira. As deputadas e os deputados que subscrevem, requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações com esclarecimentos acerca de todos os questionamentos trazidos na nota pública do Grupo Independente de Gestores Escolares, divulgada em 9 de junho de 2021. Que apresenta esclarecimentos sobre o checklist e retorno presencial das aulas na rede estadual de Minas Gerais, conforme anexo. Em votação, requerimento, com voto o deputado professor Clayton. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Com voto o deputado Betão. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Contamos aqui na nossa reunião com a presença também do deputado Sávio Sousa Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia, a quem agradecemos muito a presença. Deputado André Quintão, que é o líder do nosso bloco Democracia e Luta, a quem agradecemos muito a presença. Também do deputado Mauro Tramonte, a quem também agradecemos muito a presença. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e convidadas. Lenira de Araújo Maia, assessora do Secretário Municipal de Saúde de Contagem e ex-diretora-geral da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Rodrigo Souza Leite, pesquisador e ex-vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias. Érico de Moraes Collen, diretor executivo do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, o SIN de Saúde. Fausto Pereira dos Santos, ex-secretário estadual de saúde, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Governo Federal e pesquisador da Fiocruz. José Agenor Álvares da Silva, ex-ministro da Saúde, ex-presidente da FUNED e pesquisador da Fiocruz em Brasília. Ana Regina Machado, analista de educação e pesquisa em saúde da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Marlúcia Aparecida Assunção Oliveira, analista e pesquisadora da FUNED. Ilda Maria Silveira Mesquita, ex-diretora de planejamento e gestão da FUNED. Rilke Novato, farmacêutico, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais e diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Francisco Rubió, médico, ex-diretor industrial da FUNED, ex-presidente da FUNED, ex-consultor do Ministério da Saúde para o Programa de Modernização de Laboratórios Oficiais. Que time, hein, deputado Betão? Muito agradecida por todos e todas comporem essa grande audiência pública que vai discutir assuntos de interesse da nossa sociedade mineira, acredito, brasileira. Muito obrigada. Já recebam de antemão a nossa gratidão. Quero registrar também a presença do deputado estadual, Cristiano Silveira, que é também da liderança do nosso bloco parlamentar Democracia e Luta. Esta audiência está sendo realizada por requerimentos aprovados na Comissão de Educação por unanimidade de autoria dos deputados Cristiano Silveira, professor Cleiton, deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira. Passo para as considerações para o nosso vice-presidente da Comissão, deputado Betão. Obrigado, presidenta. Agora, hoje, de forma presencial, podendo retornar aqui à casa, eu queria parabenizar aos deputados e a todos os convidados e convidadas para essa importante audiência pública e espero que ela possa realmente estar esclarecendo para a gente uma série de questões relacionadas a essa situação que nós estamos vivendo sobre a pandemia. A deputada Beatriz Serqueira, eu peço licença para poder me retirar nesse momento, mas vou acompanhar de forma remota no gabinete, porque também tem algumas agendas previstas e tento retornar ainda presencialmente para cá. Obrigado, senhora. Muito obrigada, deputado. Consulto se algum deputado que está presente conosco remotamente gostaria de fazer uso da palavra neste momento ou no decorrer, né, conforme pedido de cada deputado. Alguém quer fazer uso, fazer suas considerações agora? Deputado André, então? Com vossa excelência a palavra. Bem, só uma saudação, presidenta, deputada Beatriz, cumprimentar os demais deputados, o Betão, o pessoal todo está acompanhando, principalmente também as convidadas e os convidados. Essa iniciativa da Comissão de Educação é importantíssima, nós temos muita seriedade na análise de projetos encaminhados à Assembleia. Sempre é bom ouvirmos pontos de vista de pessoas que têm experiência, que têm conhecimento. Então, essa audiência será muito importante para que a gente possa fortalecer as nossas convicções na análise, apreciação e votação de projetos, principalmente em se tratando de um tema tão importante no meio de uma pandemia. Então, é só isso. Hoje nós temos aqui ouvir, né, esse conjunto, esse leque de experiência. Então, estarei aqui acompanhando atentamente. Grande abraço, deputada Beatriz. Obrigada, deputada André Quintão. Deputado Cristiano. Bom dia, Bia, bom dia André, Bertão, Mauro, Sávio, os colegas deputados, também os nossos convidados que estão aqui presentes. Alguns já tivem a oportunidade de estar junto, né, são amigos, conhecidos. Outros nós teremos a oportunidade de fazer um bate-papo e nos conhecermos melhor no dia de hoje, mas é só mesmo fazer essa saudação, dar esse bom dia. E eu queria ouvir, né, acho que hoje a minha condição aqui, inclusive na condição de relator desse projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça, é uma condição mesmo de ouvir os nossos convidados e convidadas. Obrigado, Bia. Obrigada, deputado. Quero externar que ficamos muito felizes quando soubemos que V. Exª é o relator do projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, porque sabemos da sua seriedade, do seu trabalho e da capacidade da escuta, né, como a que nós faremos hoje. Então, muito obrigada. Obrigada, né, por você ser o nosso relator na Comissão de Constituição e Justiça. Consulto o deputado Sábio Souza Cruz, se gostaria de fazer alguma saudação nesse momento. Obrigado, presidenta. Estou mais querendo ouvir essa turma toda, é uma turma muito boa. Muito obrigada, deputado, que é o presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça, que muito nos honra com a sua presença nessa audiência. Bem, nós agendamos essa audiência na sequência de uma audiência que foi realizada na terça-feira na Comissão de Administração Pública, que fez o primeiro debate sobre o projeto de lei 2.509, que é um projeto que cria o Centro Mineiro de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde. Nós, nessa audiência que foi por requerimento de outros deputados, os convidados foram ao secretário de Estado da Saúde e o presidente da Fundação, Ezequiel Dias. Como Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa, nos pareceu fundamental ouvir quem entende de ciência, pesquisa, ensino, incluindo aqueles que ajudaram na construção da FUNED, da Escola de Saúde Pública, os seus trabalhadores e, portanto, aqueles que podem nos dizer, fazer um balanço e uma avaliação, se o caminho proposto pelo governo Zema de não fortalecer a FUNED, não fortalecer a Escola de Saúde Pública, mas fazer uma junção, transformando-as em outra instituição, se esse é o caminho que Minas Gerais sairá fortalecida. Na audiência de terça-feira, eu escutei muito que isso seria importante para futuras gerações, não sei, tenho grandes dúvidas. Se desmontar, desestruturar aquilo que foi construído por muitas gerações, que tem hoje uma grande expertise, tanto na pesquisa, tanto na produção de vacinas, quanto na formação e que faz a sustentação do Sistema Único de Saúde, eu não sei se desmontar essas instituições é a melhor alternativa. Acredito que não é, que não seja. Exatamente por isso, nós convidamos pessoas que ajudaram na construção da FUNED, na construção da Escola de Saúde Pública, pessoas que fazem do seu dia a dia, da sua vida, fazem da sua vida, a defesa da ciência, pesquisa, formação e SUS no nosso Estado e no Brasil. Então, muito feliz com esse grande time, esse time que defende o Brasil, que está aqui conosco. A ciência é fundamental para que nós saiamos dessa onda negacionista e de política da morte que nós enfrentamos no nosso país. Então, aqui na comissão, nós temos tido a oportunidade de valorizar, os cientistas valorizar as nossas instituições, porque elas são fundamentais. E é preciso que o poder público, o poder legislativo, reconheça aquilo que é importante para a população. Então, já agradecendo mais uma vez todos e todas, quero convidar o nosso ex-ministro da Saúde, ex-presidente da FUNED, e hoje pesquisador da Fiocruz em Brasília, José Agenor Álvares da Silva, dizer que é uma grande honra ter o senhor aqui compondo a nossa audiência pública, mesmo que virtualmente. Espero que, em momento oportuno, quando a pandemia, quando passarmos, vencermos essa etapa, nós possamos nos encontrar presencialmente. Mas é um prazer recebê-lo e com o senhor a palavra. Muito obrigado, deputado Beatriz Cerqueira. Fazer aquela pergunta que a gente mais ouve nesses processos remotos. Estão me ouvindo? Sim, a gente sempre fica com uma vontade de responder de outra forma, mas a forma correta, quem é de mina, quem está aqui no dia a dia, sabe do que eu estou falando, mas a forma correta de responder é sim. Escutamos o senhor bem. Obrigado, deputado. Primeiro, quero agradecer a Vossa Excelência pelo convite, eu me senti bastante honrado. Eu só queria saber quanto tempo que eu vou ter, deputado, considerando que nós temos muitas pessoas que vão usar aí. Mas quem sou eu para marcar um tempo do ex-ministro da Saúde? Em hipótese alguma, a senhora está conduzindo isso com tão brilhantismo que eu fico muito honrado a senhora me falar assim, olha, você vai ter 10 minutos ou 15 ou 20. O senhor precisa de quanto tempo? Não, é porque eu estou querendo só saber para ver o tempo que a gente vai ter. Mas aí 10 minutos... Em média, está ótimo. Porque o convite que eu recebi era esse, de 5 a 10 minutos, eu só preciso dos limites, mas tudo bem. Em média, 10 minutos, se eu precisar de mais, com certeza, o senhor terá o tempo necessário. Tá legal. Então, primeiro, eu queria agradecer a deputada pelo convite. Eu acho que esse convite é um convite muito honroso, principalmente por estar na presença de pessoas que eu respeito muito, tanto do ponto de vista político, quanto profissional, pela luta que sempre tiveram na história do sistema de saúde de Minas Gerais e do Brasil, e na história também do processo de desenvolvimento científico e tecnológico desse país, foram lutas incansáveis de melhoria das instituições públicas em benefício da população. Eu queria iniciar a minha fala, deputada, usando uma frase que a senhora colocou, que parece que foi usada por algumas das pessoas que participaram da última audiência que foi feita. Eu até recebi a apresentação que foi feita, se não me engano, pelo secretário de Estado, pelo presidente da FUNED. Eu acho assim, que se a gente quiser pensar em futuro, em relação de investimento, o investimento mais importante que a gente possa fazer para preservar ou para pensar no futuro das gerações que estão vindo aí, é o investimento em ciência, tecnologia e o investimento em saúde. Se nós olharmos as nações do mundo que mais se desenvolveram, principalmente, nos últimos 50 anos, vamos demarcar um tempo aí, nós vamos ver que foram exatamente aquelas nações que mais investiram em tecnologia, em ciência, em desenvolvimento, em situações do dia a dia das pessoas que pudessem favorecer essas pessoas. Então, essa é a grande meta que nós temos. Nós precisamos garantir que haja investimento em ciência, em tecnologia e em saúde. Eu até participei há uns tempos atrás, eu acho que a senhora estava presente, de uma reunião do componente de ciência e tecnologia de Minas Gerais, onde a reclamação geral era o descaso com os recursos para pesquisa no Estado, inclusive com a diminuição drástica de recursos do orçamento para a FAPMIG. E a FAPMIG teve momentos de grande importância no Brasil como indutora de desenvolvimento e de várias pesquisas que são importantes. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que qualquer processo que a gente vai fazer, nós temos que ter clareza para nós, que nós temos que buscar uma adesão política de todos os atores importantes da sociedade, para que a gente consiga recursos para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento tecnológico e para a modernização das instituições de saúde. E a gente fala isso, e eu falo isso para a senhora, não é em função dessa pandemia, não. Essa foi a nossa luta. A senhora tem muita gente que está aqui, independente da conotação política, ideológica, partidária, foram pessoas que sempre lutaram para isso. Inclusive, eu só queria ressaltar, a gente que trabalhou muito tempo no setor saúde, a gente tinha um mote, que era um mote interessante, que a gente brigava, 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 mas depois saía para construir o SUS, para aperfeiçoar o SUS, que essa é uma questão importante para nós. Nós temos que aperfeiçoar o sistema de saúde, e o sistema de saúde você não aperfeiçoa se você não aperfeiçoar e não investir muito fortemente em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa e em ciência. Mas em termos do nosso projeto, eu, como eu disse no início, eu recebi a apresentação do secretário de saúde. E a gente olhando a apresentação do presidente da FUNED, digo, a gente olhando a apresentação do presidente da FUNED, a gente tem poucas restrições na apresentação que ele faz. Eu não vejo, assim, nenhuma grande questão, mas me chama a atenção algumas colocações que estão lá dentro do projeto, que eu acho que nós temos que pensar com calma. Primeiro, não cita a escola de saúde, eu não sei porquê, se é uma estratégia do Estado em retirar desse debate a escola de saúde. Ela não é citada. Segundo, anteriormente, quando eu era um centro mineiro de doenças transmissíveis, também não é citada. Agora, é um fortalecimento da FUNED. Eu acho que isso até é uma estratégia de dizer o seguinte, nós não queremos mudar a FUNED, nós queremos incorporar algumas estruturas, principalmente uma estrutura hospitalar a FUNED, desculpe, e fortalecer a FUNED. Então, a escola de saúde, eu não vi, não sei se eu posso ter percebido errado, eu olhei muito rapidamente, mas a escola de saúde não está lá. A segunda questão que me chamou a atenção é que tem algumas propostas lá dentro, que são propostas que é de retirar competência da Secretaria de Saúde, passar competência para a FUNED, coisas que são de competência exclusiva da Secretaria de Saúde. Eu vou dar para a senhora dois exemplos. O primeiro exemplo é a Secretaria de Vigilância em Saúde. A Secretaria de Vigilância em Saúde é uma secretaria que tem que estar dentro do órgão máximo do Estado, porque é ali a que formula as políticas, ali é que ela pode fazer o trabalho de fazer uma integração com todos os municípios, no sentido de você ter uma ação de vigilância em saúde, que pense na proteção e na promoção à saúde, articulada no Estado. Essa é a principal coisa. Você não pode deslocar isso para uma instituição que tem um papel diferente, importante, mas indiferente. A segunda lugar que me chamou a atenção é o sistema de verificação de órbitos. Isso é um papel exclusivo também da Secretaria de Saúde. Ela tem que fazer isso, porque isso aí está muito ligado aos sistemas de informação e ao tipo de informação de órbito que vem para a Secretaria de Saúde. Quem coordena isso é a Secretaria de Saúde em ligação com o Ministério da Saúde. Então, essas duas questões, elas são importantes. Uma outra questão que eu considero importante é o seguinte, a gente tem que ter ousadia mesmo. A ousadia de fazer valer as políticas públicas, que são políticas importantes para o Estado. E eu vou dizer para a senhora uma questão. Uma questão, por exemplo, ele cita muito as PDPs, que são processos de desenvolvimento produtivo que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde na gestão do Ministério da Saúde, na gestão do Ministro Temporão, e que foi importantíssimo, está certo, para o complexo industrial da saúde no Brasil. Isso foi uma questão muito importante. A FUNED participou disso. antes desse processo ter iniciado, durante a execução desse processo e depois. Mas só que essa ousadia, eu acho que ela teve um desenlace muito ruim, porque quem teve a ousadia de ousar para botar a FUNED na linha de frente do desenvolvimento científico e tecnológico foi punido em processo de incorporação de tecnologia de produtos que seriam importantes para a nossa FUNED e principalmente para a saúde pública brasileira. Só para ressaltar, quer dizer, dentro desse processo, a FUNED hoje deve ser a única que produz vacina meningocócica C. se eu tiver errado os colegas que estão aí, Fausto, eu, o Bió, a Regina, me corrijam, por favor. Mas me parece que a FUNED é a única fornecedora. Isso é importante, isso é importantíssimo. Isso mostra o quê? Que a FUNED tem capacidade de se apropriar e trabalhar junto em processo de desenvolvimento tecnológico, em processo de transferência de tecnologia para conseguir desenvolver produtos que sejam importantes. E isso é importante a gente dizer, porque, por exemplo, só para dar um exemplo, a vacina da influenza que hoje é feita pelo Butantan, o processo de desenvolvimento de tecnologia demorou 3, 14 anos. Foi um prazo longo? Foi um prazo longo. Foi importante? Foi importante por quê? Porque hoje você tem o domínio de toda a tecnologia, inclusive hoje, buscando alternativa dentro da mesma tecnologia para você buscar uma vacina alternativa contra a COVID. Então, isso é importante. O processo de desenvolvimento tecnológico e a incorporação é importante. Isso não é a gente fazer assim, de uma hora para a outra, amanhã está pronto. Não é assim. E essa é a grande dúvida que muitos segmentos do Brasil colocam hoje, pela rapidez com que as vacinas, independente da plataforma tecnológica que ela foi desenvolvida, hoje está à disposição. Claro, a ciência desenvolveu, e isso que é importante, Deputada, o que eu estou dizendo. O desenvolvimento da ciência, isso é importante. O desenvolvimento tecnológico é importante. Vacinas que antes demoravam 4, 5, 6 anos, hoje você desenvolve em plataformas, muito, muito novas, em plataformas altamente estudadas para que você tenha isso rapidamente. Mas me chamou a atenção também uma outra questão que eu acho que pode ter sido isso, uma das mais importantes desse projeto, é a fundação de apoio que estão querendo. Eu não entendi, porque lá só fala na fundação de apoio. No projeto de lei do ano passado, eu não vi nada referente a essa fundação de apoio. Em resumo da ópera, porque já estou chegando aí aos meus 10 minutos, eu quero dizer para a senhora que não é uma boa você tratar a FUNED comparando com o Butantan e com o Fiocruz. São coisas totalmente diferentes, está certo? Nós não podemos ver, e além do mais é o seguinte, tem situações que para a gente fazer essa comparação a gente tem que ter muito cuidado, porque as duas instituições são instituições também seculares, como a FUNED, mas com desenvolvimento totalmente diferente. A Fiocruz, ela foi constituída há mais de 100 anos atrás, dentro do governo federal, está certo? Para que você pudesse responder demandas até internacionais de doenças de transmissão que eram importantes naquele momento. Então, a Fiocruz, ela veio num outro ambiente político, da mesma forma o Butantan. O Butantan hoje, ele tem uma capacidade produtiva de vacina muito grande, como tem a Fundação Oswaldo Cruz. O hospital do Butantan, por exemplo, se não me engano, é só para tratamento e pesquisa de acidentes peçonhentes, de acidentes antiofíticos. Então, eu acho que isso é importante. Então, é uma comparação que não tem que ser feita. São instituições que sempre foram parceiras e que sempre se ajudaram em vários processos e é importante que a gente separe historicamente e nesse momento, que são instituições completamente diferentes. Então, qual que é a questão importante que nós temos que discutir hoje? Eu acho que é o que a gente tinha que discutir hoje, qual que é a proposta do governo de fortalecer a FUNED. A FUNED podia estar aí nesse momento, agora nesse momento, discutindo a produção de vacina. Aliás, eu dei uma entrevista, deputada, para um jornalista aí de um jornal, o Tempo, se não me engano, eu não recordo o nome dele, que a discussão foi exatamente sobre essa. Eu falei, a FUNED podia estar nesse esforço. Minas Gerais tem processo de desenvolvimento, de pesquisa para a vacina contra a Covid, de que a FUNED podia estar engajada. Se não estiver, ela podia estar engajada. Então, isso era uma questão muito importante. E só para ressaltar, se a gente olhar o símbolo da FUNED, a FUNED tem quatro setinhas. Uma seta tem uma cor diferente, que foi produzida, aquela seta aqui lá, aquele símbolo, foi proposto por um professor aí, muito importante, todos de Minas conhecem, o professor Gazinella, que ele propôs aquela seta vermelha como indicativo da diretoria de pesquisa. Seguinte, esse é o norte da FUNED, nós vamos trabalhar isso. E isso foi quando? Foi no momento, na década de 90, quando receberam a FUNED totalmente sucateada, e quem fez o esforço supremo para recuperar a FUNED, foi um professor aí de Minas Gerais, professor lá de bioquímica, o professor Carlos Ribeiro Diniz. e com todo o engajamento de várias pessoas, eu tive a oportunidade de participar junto com ele e toda a equipe, naquele momento da gente recuperar a FUNED, que a FUNED ficava de pires na mão pensando isso. Então, no meu entendimento, esse projeto, ele está equivocado do ponto de vista político. Eu acho que seria importante que esse projeto fosse de fortalecer a FUNED, no sentido dela fortalecer a área de pesquisa, a área de produção, de fortalecer a escola de saúde, só para lembrar a senhora, dentro do processo inicial de descentralização, de consolidação do sistema único de saúde, a escola de saúde, ela teve uma proposta que foi vanguardista no Brasil, e que todo mundo veio aqui buscar o know-how que era desenvolvido com a escola, que era a capacitação dos conselheiros municipais de saúde. Minas Gerais capacitou quase todos os conselheiros de saúde para que eles desenvolvessem aquele papel que estava previsto na Constituição e que fosse importante para o aprimoramento do sistema de saúde, do ponto de vista municipal e estadual. Então, eu não tenho dúvida que esse projeto, ele está equivocado. Porque tem que fortalecer a FUNED nesse momento, tem que fortalecer, é o momento de você buscar recursos, já estou vendo ali que tem recursos da Vale, que está prometido, mas está prometido. Nós temos que ver o seguinte, qual que é o projeto? Então, o projeto é esse, vamos desenvolver a FUNED? Vamos investir na produção da FUNED? Vamos investir na produção de tecnologia, de conhecimento da FUNED? Vamos investir na escola de saúde para que ela possa ser uma escola importante? Por exemplo, agora está tendo uma discussão muito importante que tem que ser capacitado, os agentes comunitários de saúde no Brasil inteiro. A FUNED podia estar engajada nesse processo, se ela não tivesse engajada num processo diferente, que é de tirar a autonomia dela. De tirar a autonomia dela, eu digo, eu não vi na apresentação do presidente da FUNED a fala sobre a escola. E o hospital Eduardo Menezes sempre foi um hospital importante, então vamos investir nele, está certo? Ele existe, ele deve ter, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele viveu paralelamente à FUNED durante muitos anos e foi um local importante de formação de vários profissionais aí em Minas, que são, que é um hospital importante. Então é fortalecer o hospital, porque dentro do projeto eu não vi nenhuma proposta de fortalecimento da pesquisa, de fortalecimento da força de trabalho, de fortalecimento dos processos internos de trabalho. Então acho que essas são questões importantes. A proposta de fortalecer o Eduardo de Menezes é importante, importantíssimo, fortalecer a escola é importantíssimo, de fortalecer a FUNED é importantíssimo. Mas vamos fortalecer cada um dentro do seu objeto de trabalho, dentro da sua perspectiva de trabalho. E não temos que fazer comparação com o Butantan e Fiocruz. Não dá para você fazer essa comparação. Mesmo porque tem uma outra questão que é muito importante. Aí talvez a senhora aí na Assembleia Legislativa tenha muita informação sobre isso. O grande problema, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, quando o Ministério da Saúde repassa recursos para a compra da vacina do Butantan ou para a Fiocruz, para a produção da vacina, por exemplo, ou para a produção de algum curso, por exemplo, dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, que formou todos nós do Brasil durante mais de 50 anos, esse recurso vai diretamente para o caixa, para a conta das duas instituições. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque ali você tem, tendo ali os recursos, você tem todos os instrumentos de gestão que você vai fazer. Não tem que ter medo de desvio, não. Então, se tiver desvio, os órgãos de controle estão aí, o Ministério Público estão aí e a gente vai atrás de quem está desvinhando e fala. Na FUNED é o contrário. O dinheiro chega e vai para o Caixa Único do Estado. E se ele vai para o Caixa Único do Estado, ele fica o quê? Ele fica dependendo da boa vontade do gestor do Caixa Único, da Secretaria Estadual da Fazenda para se repassar o recurso. E muitas vezes nós não podemos fazer isso. Só para dar um exemplo para a senhora, esses três... A FUNED produz hoje três produtos importantíssimos e um dos quais ela é fornecedor exclusivo, que é a talidomida. Só a FUNED tem autorização no Brasil para fabricar a talidomida. Fabrica só sob encomenda do Ministério da Saúde. O Ministério repassa o recurso para a FUNED fazer. A meningite, a meningocê, mesma coisa, só para a produção da FUNED, o Ministério repassa o recurso e é entregue totalmente a produção para o Ministério da Saúde. É produção cativa. E o soro antiofítico. O soro antiofítico só tem três instituições no Brasil que produz. A FUNED é uma delas. E muitas vezes, produção compartilhada, ou com o Butantan ou com o Vital Brasil. Só esses três produzem. Agora, o produto dessa venda, ele não vem para a FUNED, ele vai para o Caixa Múnico de Estado. E muitas vezes você precisa de fluxo de matéria-prima que você tem que comprar. Então, por isso que eu digo para a senhora, é muito mais importante os deputados estarem atentos no sentido de fortalecer a FUNED para ela desenvolver, para ela produzir ciência, produzir conhecimento. E se fizer uma olhada lá para ver a quantidade de patente que a FUNED tem, vocês vão se assustar. Porque a FUNED precisa disso, é de fortalecer a área de pesquisa. Então, acho que isso é importante. E aproveitar esses recursos que estão colocados ali na apresentação do secretário para o Eduardo Menezes, é fortalecer o Eduardo Menezes. se precisa de uma fundação de apoio para algum deles, isso aí eu não vou entrar nessa discussão. Por exemplo, a Fundação Butantan, a maioria das pessoas nem sabe que a Fundação Butantan existe, nem sabe que a Fiotec, que é da Fiocruz, também existe. Por quê? Porque o que manda é a instituição mãe, é a Butantan que produz e é a Fiocruz que produz. E para nós o importante é a FUNED que produz e ela produz e é a Escola de Saúde que produz. Então, por aí, para terminar, deputado, e ficar à vontade se a senhora quiser fazer algum tipo de indagação, é para dizer para a senhora isso, que a FUNED, ela é uma instituição secular, importante, a Escola de Saúde é importante. Estão tendo problemas os dois? Estão tendo problemas. Eu acho que isso aí por falta de prioridade, porque prioridade de retórica, isso aí para nós não interessa. Então, tem que ter prioridade de fato, concreta, de falar, olha, nós estamos investindo na FUNED, na Escola de Saúde, no Hospital Eduardo Menezes, para que eles possam trabalhar no sentido de prover com qualidade as necessidades que o Estado de Minas e do Brasil. Porque a FUNED, a senhora deve saber disso, a FUNED já foi referência nacional e internacional em vários processos, que pode ter perdido no decorrer desse tempo, mas isso aí são questões que a gente tem que recuperar e temos toda a condição de recuperar. Eu fico à disposição da senhora para qualquer indagação, caso a senhora queira. Muito obrigado pelo tempo que a senhora me dispensou. A gratidão é nossa, a explanação do senhor é um aprendizado, eu farei questão de disponibilizá-la para todos os deputados e deputadas. Nós temos um grupo de WhatsApp em que a gente compartilha as questões relacionadas à audiência e muito feliz porque o nosso relator do projeto, desse projeto que nós estamos avaliando, está aqui conosco, que é o deputado Cristiano Silveira. Então, as suas avaliações muito contribuirão para as discussões aqui na Assembleia. Gratidão, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Lenira de Araújo Maia, que hoje é assessora do Secretário Municipal de Saúde de Contagem e foi nossa diretora-geral da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Lenira que já foi homenageada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pelo trabalho desenvolvido. E me permita, Lenira, agradecer e reconhecer o convite feito pela Prefeita Marília Campos. Você é uma liderança de excelência na área do SUS, da formação e a sua expertise, estando a serviço do povo de contagem, muito engrandecerá a atuação da Prefeitura de Contagem na área da saúde. Então, quero dizer à ex-deputada, e agora a Prefeita Marília Campos, o acerto no convite que você está contribuindo com a Saúde Pública de Contagem. E me permita também, embora não seja objeto dessa audiência, mas felicitar a Prefeita Marília Campos. Eu recebi a informação de que ela está procedendo ao desmonte da terceirização e da privatização da saúde no município. Então, voltando para o município, a responsabilidade pela prestação, responsabilidade direta pela prestação de serviços na área da saúde. O que é a obrigação do Estado e do município. De forma alguma, poderia ser permitido que municípios e estados compartilhassem gestão ou delegassem a gestão da saúde e da educação para a iniciativa privada. Então, parabenizo, felicito a Prefeita Marília Campos por essa importante iniciativa. Lenira, é um prazer tê-la mais uma vez aqui na nossa Comissão de Educação. Com você a palavra. Bom dia, bom dia Beatriz, bom dia a todos e todas. Eu vou cumprimentar os deputados, cumprimentar a presidenta da comissão, cumprimentar todos os outros deputados aqui presentes. Agradeço também imensamente o convite para falar sobre a escola e aí vou cumprimentar a Ana Regina que está aqui representando os trabalhadores da instituição que eu tive imenso prazer de trabalhar, atuar durante algum tempo e depois dirigir. E, bom, já passando para a minha fala até para a gente, não quero muito ouvir todos os que estão aqui e o que dizer depois dessa fala do Agenor. Eu acho que eu só preciso complementar algumas questões que são mais específicas talvez do motivo do convite, que é talvez a minha trajetória lá na escola de saúde, mas também não posso deixar de considerar a minha experiência na gestão, deputada, então vou falar um pouco disso também e de tudo que eu tinha, eu assisti a audiência de terça-feira, não consegui assistir todos até o final, mas a fala do secretário e do presidente, do atual presidente da Funed, eu consegui acompanhar e eu acho que o Agenor já fez um apanhado bastante importante de tudo que foi dito e de quais são os questionamentos que eu traria também. E aí algumas questões que foram ditas eu faço questão aqui de repetir porque acho importante e como alguns deputados que fizeram intervenções no início da audiência disseram, eu acho que uma audiência pública é exatamente uma tentativa de ouvir pessoas envolvidas nos processos para contribuir aí na formação da opinião dos deputados que analisarão o projeto de lei. Então, eu vou pegar algumas falas que eu ouvi ontem que me deixaram bastante assustada e vou pegar uma primeira que foi do secretário estadual de saúde que disse que a Funed parou no tempo ele disse isso na audiência e eu fico me perguntando que tempo é esse que o secretário assiste uma instituição centenária que se desenvolveu enormemente durante todo o tempo da sua existência e que se parou no tempo a gente também precisa cobrar das autoridades que estão à frente do governo em que momento é que eles deixaram de investir o que deveriam investir nessa instituição e a gente sabe inclusive que esse governo atual desconhecia inclusive o papel e o que era dessa instituição então assim desinvestir numa instituição que você não conhece realmente é muito fácil uma outra fala e eu acho que o Agenor já falou disso eu não vou repetir mas a comparação realmente entre Butantan Fiocruz e Funed é algo no mínimo esdrúxulo do ponto de vista histórico do ponto de vista do papel das instituições e do ponto de vista de como se deve pensar uma instituição que existe no Rio de Janeiro fundada dentro no escopo do governo federal e inclusive existe lá porque a capital do país inclusive era aquele local e aí a comparação do campus o tamanho etc mas eu quero focar aqui a minha discussão um pouco também me chamou atenção Agenor o fato de que a escola deixou de aparecer na apresentação e aí eu também acho até afirmo aqui para os colegas que eu acho que é uma estratégia mesmo em 2019 foi apresentado e de forma muito clara um projeto de incorporação da escola à Secretaria de Saúde e que depois de uma luta bastante intensa dos trabalhadores e de um apoio grande da Assembleia o projeto foi retirado de pauta e é interessante porque a gente vê agora uma proposta de uma reforma administrativa dentro da reforma que é a criação do CMC que volta a princípio com mais uma tentativa de retirada da autonomia da escola de saúde pública então acho que como percebe-se e aí nas discussões etc esse é um projeto que de certa forma retoma algo que a própria Assembleia já tinha retirado de pauta e derrubado acho que estrategicamente o governo resolveu dar uma freada nessa discussão e retirou pelo que parece pelo menos na apresentação a escola do escopo do projeto ele continua no texto mas não foi apresentado na terça-feira pelo secretário e pelo presidente da FUMID e a outra questão que eu acho que é clara é sobre a forma como esse projeto chega casado com o outro que é da utilização dos recursos de compensação da Vale e as perguntas são as mesmas que o Agenor já fez se nós temos um recurso vultuoso para ser investido que ele seja investido nas instituições a pergunta que eu acho que é importante ser feita e eu acho que o deputado Cristiano estar presente é muito bom como relator do projeto também não sabia parabéns e fico muito feliz se a fusão de três instituições é a inovação necessária que o governo tanto diz um governo que fala em eficiência o tempo inteiro que eficiência é essa que paralisa o que está sendo feito pensando agora numa nova instituição e dizer que isso não traz algum tipo de paralisia no funcionamento das instituições é uma balela porque isso já está acontecendo essa tensão dos trabalhadores essa forma de fazer que deixa todos de sobressalto faz com que os trabalhos em desenvolvimento também sofram algum tipo de paralisia então é uma eficiência que eu me pergunto se ela existe de fato então você pensa em inovar fundindo instituições que trabalham que são de excelência naquilo que elas desenvolvem paralisa os trabalhos porque é isso que a gente está vendo a escola teve até 2020 um crescimento de atuação exponencial nos últimos anos claro a pandemia trouxe consequências até para o processo formativo da escola sim mas a escola poderia estar desenvolvendo inúmeros processos formativos e a gente tem hoje uma direção na escola que todos nós sabemos serve ao projeto do CMC foi para isso que a diretora foi colocada lá até porque era superintendente de epidemiologia da secretaria de estado vinculada portanto ao grupo da superintendência da subsecretaria de vigilância que discutiu e de onde saiu a ideia do projeto do CMC e a gente vê a escola deixando de fazer muitas coisas que ela fazia com excelência até porque as questões ficam um tanto quanto paralisadas não vou falar especificamente da FUNED mas a gente também percebe que o projeto do CMC já está em andamento dentro da instituição quem pensou quem desenvolveu etc foi o atual presidente quando ainda subsecretário de vigilância e a outra questão que eu acho que aí do ponto de vista da questão da relatoria deputado Cristiano a fala do Agenor eu acho que ela precisa ser repetida nesse ponto e esse ponto eu faço questão de repetir do ponto de vista do que é competência da secretaria de estado de saúde o projeto retira aquilo que ela deveria fazer e entrega a uma fundação que está sendo criada atribuições que são de competência da secretaria uma outra fala que me chamou muita atenção essa também do secretário é que a rede sempre foi desarticulada para responder as diversas emergências em saúde quem articula a rede é a secretaria de estado então se a rede está desarticulada também precisamos responsabilizar quem hoje está lá à frente da secretaria e quem hoje deveria estar fazendo esse papel articular a rede não significa fundir instituições e o investimento necessário no hospital Eduardo de Menezes sem dúvida nenhuma um hospital de excelência um hospital que hoje é referência inclusive para atendimento de covid isso é fundamental mas não precisa do hospital estar dentro dessa fundação para que esse investimento seja feito então que os recursos da Vale sejam utilizados a despeito da gente ter críticas a essa compensação a compensação de um crime para investimento em saúde causa inclusive um certo desconforto um crime que impactou a saúde e a vida das pessoas e o recurso da compensação ser trazido para a saúde óbvio isso é importante mas causa desconforto mas que ele seja investido nas instituições a Funed precisa de investimento financeiro técnico o hospital Eduardo de Menezes sem dúvida nenhuma precisa de investimento a escola de saúde pública também precisa de investimento e é isso é possível inovar sem necessariamente destruir o que existe a outra questão e aí agora para finalizar mesmo deputado é em relação às pessoas gestão de pessoas o presidente da Funed na terça-feira também falou muito em não conseguir acessar as determinadas carreiras também não consigo entender como que se pensa que fundindo carreiras específicas e criadas para órgãos específicos isso fortaleceria de alguma forma a pesquisa na instituição as carreiras existem os pesquisadores existem e investir inclusive em novos pesquisadores dentro das instituições é fundamental a escola forma pesquisadores a Funed forma pesquisadores os médicos infectologistas que ele tanto citou são pesquisadores ou não e podem ser acessados sim trabalhando onde eles trabalham então me parece muito estranho que a gente precise colocar pessoas de carreiras muito distintas num único espaço para dizer que isso vai fazer com que a pesquisa aconteça e por fim também sobre uma fala dele de terça-feira do Dario em relação a questão da fundação de apoio as dificuldades de utilização das fundações de apoio existem até inclusive do ponto de vista legal os entraves necessários inclusive em relação a essas fundações eu fico me perguntando se o fato disso estar escrito num projeto se mudou a lei até onde eu sei não a lei permanece a mesma então escrever num projeto que o CMC terá acesso a uma fundação de apoio que as outras instituições não têm não é verdade e aí eu acho que do ponto de vista de uma apresentação para uma comissão de administração pública isso é importante inclusive ser levantado dizer que o fato disso está escrito no projeto vai fazer com que o CMC possa acessar uma fundação de apoio que a FUNED hoje não acessa é preocupante porque não é verdade e se não é verdade eu acho que a apresentação essa fala precisa ser inclusive questionada em outras oportunidades nas demais comissões por onde nas quais o processo o projeto vai ser apreciado bom eu acho que é isso na verdade tem muitas outras coisas para dizer é do ponto de vista da escola de saúde pública sem dúvida nenhuma não faz o menor sentido retirar escopo de uma instituição que atua nas mais diversas frentes nos mais diversos temas da saúde coletiva e incluí-la num projeto de um centro de controle de doenças e só doenças transmissíveis importante dizer isso também que ainda tem um escopo reduzido dentro do próprio CNC então se a escola hoje consegue fazer processos formativos nos mais diversos campos nos mais diversos níveis de formação isso se perde sem dúvida nenhuma dentro de um centro de controle de doenças e também fala bom só para deixar aqui mais uma provocação no bom sentido o Agenor falou aí da grande importância de um projeto grande que está aí sobre formação em nível técnico para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias eu sei que a escola nem sequer foi chamada para uma conversa pelo nosso Ministério da Saúde para essa discussão e nós temos uma escola que é a primeira escola de saúde pública do Brasil um projeto do CONAS que fortalece ou que visa pelo menos fortalecer as escolas de saúde pública e num processo como esse o CONAS esquece de chamar as escolas técnicas do sistema único de saúde e as escolas de saúde pública para uma discussão então isso também é uma coisa que nos preocupa muito e por fim deputada por fim mesmo e aí eu gostaria de pedir licença a todos os convidados colegas e aos deputados essa é uma comissão de educação ciência e tecnologia e eu acho que a educação transforma e deve transformar não é o tema da audiência deputada Beatriz mas eu gostaria de deixar aqui registrada a minha solidariedade a deputada Andréa de Jesus que foi duramente atacada ontem nessa casa e como nós estamos falando de educação eu acho que é importante dizer que é só com educação que a gente vai transformar esse país e uma das questões mais importantes é que a gente seja de fato educado ao se dirigir aos colegas e ao tratar os colegas especialmente mulheres isso acontece muito a gente sabe pelo fato de que é uma mulher então eu queria deixar aqui registrada a minha solidariedade a deputada Andréa de Jesus muito obrigada obrigada Lenira nossa gratidão mais uma vez estar conosco aqui nos trabalhos da comissão de educação e muito contribuir para que nós possamos cumprir o nosso papel enquanto comissão de educação ciência tecnologia da assembleia quero aproveitar Lenira e fazer a leitura do nosso posicionamento enquanto bloco bloco democracia e luta do qual eu faço parte deputado professor Cleito e deputado Betão também expressa total solidariedade a companheira Andréa de Jesus parlamentar de luta e que desempenha um trabalho exemplar mulheres negras precisam ser respeitadas na sociedade e na política esse já é o nosso o nosso posicionamento coletivo em apoio a nossa deputada Andréa de Jesus passo para agora as considerações do nosso ex-vice-presidente da FUNED e pesquisador Rodrigo de Souza Leite na oportunidade o o nosso pesquisador Rodrigo foi também homenageado pelo seu trabalho aqui na comissão de educação ciência e tecnologia e me parece Rodrigo que na oportunidade eu disse o quanto Minas perdeu com a sua saída da vice-presidência então fica aqui o nosso reconhecimento ao seu trabalho e é um prazer tê-lo novamente aqui na comissão com você a palavra deputada Beatriz Serqueira muito obrigado pelo convite eu também quero agradecer né deputado Bertão deputado Andréa então deputado Sábio Souza Cluso professor Pleiton e o deputado Cristiano Silveira que também fiquei muito feliz com a notícia de que é o relator dessa matéria porque eu conheço bem a seriedade e o afinto do trabalho do deputado Cristiano também eu quero saudar os colegas que estão aqui eu tô vendo várias pessoas de duas pessoas Lenira Maia aí eu cumprimento as demais colegas mulheres né incluindo a minha colega Mar Luce e a Ana Regina e na pessoa do Agenor eu quero cumprimentar os demais convidados Agenor que foi presidente da FUNED e também foi aluno da escola de saúde é uma pessoa que em todas as conversas dentro da instituição é um quadro extremamente reconhecido amado viu o Agenor e a a fundação tem os servidores daquela fundação tem um respeito muito grande pelo senhor é falar depois do Agenor e da Lenira eu não sei se é mais fácil ou se é mais difícil eu vou reconhecer que seja mais fácil porque é várias coisas que nós discutimos eu falo nós porque nós colegas discutimos eles já abordaram aqui então eu vou continuar a minha fala corroborando eu vou começar pela fala do Agenor e da Lenira sobre a questão que é muito cara sobre a questão da organização da escola do sistema de saúde sobre o sistema de vigilância estadual a saída hoje porque foi muito apresentado em vários momentos o problema de como foi o caminho da febre amarela até chegar na região central do estado e a resposta para isso na minha opinião não está na criação de um centro localizado em Belo Horizonte que vai fazer todo esse trabalho a resposta para isso é o fortalecimento da vigilância epidemiológica do estado inclusive com o avanço da regionalização que precisa ser feito do estado ou seja se nós tivéssemos um sistema de vigilância em algumas regiões mais robusto mais aplicado a gente teria detectado não só a febre amarela mas outros agravos com mais rapidez quando entraram no estado então a saída para algumas crises e as que virão está no fortalecimento de dois pilares da vigilância em saúde unida com a regionalização porque nós precisamos levar o serviço mais perto da população eu fico até muito preocupado quando se vão criar um grande hospital de excelência e acho que o Eduardo Menezes dentro da medida possível é esse hospital de referência não é o único do estado mas ele é um hospital centralizado em Belo Horizonte para um estado de 853 municípios eu fico pensando naquele cidadão que no dia que precisar dessa assistência especializada ter que se deslocar de ambulância do Vale do Diaquitinhonha até Belo Horizonte para essa assistência ou seja nós precisamos de uma rede forte e descentralizada espalhada por esse estado seja para assistência porque o hospital ele é uma é um instrumento de assistência à saúde pode compor a vigilância de assistência à saúde mas eu acho que nós precisamos fortalecer a regionalização inclusive terminar os hospitais regionais que estão carecendo disso é uma das coisas mas voltando aqui para a nossa querida Funed é feito algumas comparações e concordo com a Genô quando diz que essa essa comparação ela não tem cabimento porque a gente vai para o Instituto Butantan o Instituto Butantan tem uma descrição lá na quando a gente entra na página o que é o Butantan o Butantan é uma instituição de imunobiológicos a Funed tem na sua área produtiva imunos biológicos e os farmacênticos ou seja a Funed tem um escopo maior na sua atividade industrial do que o Butantan o Butantan se especializou em imunobiológico e isso é perfeitamente louvado e a gente vê os resultados nisso a Fiocruz tem um escopo mais abrangente que a Funed e Butantan mas a Fiocruz também não faz uma coisa que a Funed faz porque a Funed tem o laboratório de centro de saúde porque é o que? ser responsável pela vigilância laboratorial dentro do seu estado então a Funed tem vigilância laboratorial Butantan e Fiocruz não tem tem os laboratórios de referência nacional que dão suporte mas a vigilância laboratorial é responsabilidade dos laços do estado então essa é a Funed a Funed ela é uma fábrica que faz imunobiológicos e farmacêuticos ela é um centro de pesquisa básica e aplicada e que nesses últimos anos tem muita vocação forte para biotecnologia que é o nosso que é o nosso inclusive fator de desenvolvimento nós vamos ter nos próximos anos e nós temos o nosso laboratório central de saúde pública que eu falo sabe sem ufanismo nenhum Marlos que foi diretora depois pode me corrigir eu conheço quase todos os laboratórios centrais de saúde públicas do Brasil porque teve uma época que nós viajávamos muito pelo Brasil para dar treinamento eu vou dizer para vocês Minas Gerais se não tem o melhor tem um dos melhores laboratórios centrais de saúde públicas do Brasil e a é a carteira de de ofertas que ele faz é muito grande então dizer que como foi dito que a FUNED quando a gente diz que a FUNED estava preparada como essas instituições fala lá que a história não bem é assim não condiz com a verdade a FUNED estava preparada no caso da crise que nós estamos vivendo a pandemia o mundo não estava preparado para isso tanto é que ela avançou sobre todos os países mas os nossos sistemas de vigilância dentro da medida do possível tem dado suas respostas então o que eu penso é que o caminho que nós temos que trilhar é o fortalecimento como a Alineira disse das instituições o fortalecimento da FUNED e o fortalecimento da FUNED passa principalmente por dois pilares o a pesquisa a pesquisa e a vigilância laboratorial sendo devidamente financiadas investidas e tendo ampliações e modernizações permanentes porque o mundo precisa disso permanentemente mas nós precisamos investir deputada deputados é fortemente na nossa capacidade produtiva no nosso parque industrial é isso que nós estamos precisando nesse momento porque nós precisamos ampliar a capacidade concluir as obras que estão lá ampliar a capacidade para que a gente possa aceitar novos desafios a FUNED em nenhum momento da história ela faltou com a sua responsabilidade em todas as crises desde a sua fundação estava lá a FUNED presente vou citar para vocês alguns exemplos em 1982 a FUNED foi crucial para identificar numa cidade do interior um surto de febre maculosa que foi assustou bastante o estado mas o que esse surto como que ele foi feito a FUNED fazendo o seu papel de vigilância laboratorial e trabalhando em rede com os demais órgãos de vigilância epidemiológica inclusive com serviços de assistência que eram os hospitais nós tivemos aí a crise do soro também a FUNED foi fundamental e essa crise do soro é muito interessante porque ela 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 tira aquele mito de que o que é público é ineficiente o que é privado é eficiente a crise do soro partiu de uma empresa que não tinha qualidade devida dos seus produtos foi chamada a responsabilidade ela resolveu fechar a produção não quis investir aí os laboratórios tanto FUNED Butantan e Vital Brasil tiveram que assumir essa produção e assumiram com excelência né a FUNED produz talidomida porque que ela é a única produtora não tem reserva de mercado no Brasil pra isso porque não há interesse da iniciativa privada dos laboratórios fazerem isso então é o papel dela fazer isso ela tá fazendo essas entregas e além disso também a FUNED dizer como foi dito em alguns momentos que a FUNED não tem capacidade pra fazer vacina mas a FUNED que tem tanto é que ela tem uma transferência de tecnologia da vacina de Minidite então a FUNED tem uma carteira aí de serviços de população eu queria ler aqui também aproveitando meu tempo um texto que eu fiz no início mas acho que ele é muito atual porque tá muito na cabeça das pessoas é a questão da vacina pra mostrar pra vocês uma coisa eu falo o seguinte assim a Fundação Ezequiel diz tradição e competência na produção de vacinas desde o fim do século XIX cientistas brasileiros ousaram dedicar suas vidas ao desenvolvimento científico e à saúde pública surgiram então as grandes instituições de saúde pública do Brasil com destaque para o Instituto Adolfo Lutz Instituto Butantan a Fundação Oswaldo Cruz e a nossa mineira Fundação Ezequiel Dias tá a história da FUNED se confunde com a vida de Ezequiel Dias no infruminense que chega a Belo Horizonte para se tratar de tuberculose com a sua permanência na nova capital mineira Oswaldo Cruz decide criar em 1907 a primeira filial do Instituto Manguia sob direção de seu discípulo Ezequiel Dias documentos mostram que nos primeiros anos da nova capital mineira as classes médicas e políticas já discutiam formas de trazer uma filial do Instituto para Belo Horizonte Nesse aspecto a história da FUNED se confunde também com a história de Belo Horizonte a primeira cidade moderna planejada do Brasil higienista e construída sob os princípios da ciência Pouco antes da criação da FUNED a lei 452 de 1906 já abordava a relação entre o Estado e a instituição tal lei autorizava o governo a contratar com o Instituto Manguia o fornecimento o fornecimento de vacinas e soros além de firmar acordo com suas filiais para estudos bacteriológicos e epidemiológicos de interesse da saúde pública vemos que a FUNED nasce vocacionada para produção de vacinas soros vigilância laboratorial e pesquisa científica documentos e fotos históricas que compõem o acervo da fundação mostram que desde os primeiros anos a FUNED participa da produção de imunobiológicos e faz também a vigilância laboratorial no Estado vou citar alguns eventos aqui históricos além de que a FUNED também fez vacina porque a Tair o que a gente tem nós temos aí a pandemia do H1 a FUNED foi fundamental para o diagnóstico aqui no nosso Estado implementação e ampliação da rede os episódios de febre amarela a FUNED foi fundamental aquilo que eu chamo de crise da cerveja que matou algumas pessoas também a FUNED estava lá também ajudando a elucidar isso eu lembro de reuniões de afirmação quando se achava que era um fator infeccioso a FUNED já estava afirma gente isso não é um fator infeccioso isso é alguma contaminação por algum produto químico e chegou-se a conclusão que era isso também os desastres dos rompimentos das barragens também teve uma forte participação da FUNED e foi a tempo e a hora e de novo agora na questão da Covid em poucos meses gente no ano passado a FUNED fazia 200 análises em pouco em pouco menos um mês um mês a equipe se dedicou se organizou ampliou foi ampliando gradativamente em pouco tempo já estava fazendo duas mil análises ou seja é uma equipe que não foge a sua responsabilidade para a luta mas gente qual que é a saída para o próximo para o futuro para aquilo que a gente precisa nós concordamos que nós precisamos de uma FUNED fortalecida sim mas um fortalecimento permanente nós concordamos de melhorias com o hospital Eduardo Menezes concordamos mas não só do hospital Eduardo Menezes nós temos que fazer melhoria de toda a rede hospitalar do estado para dar conta das nossas demandas e não só da rede hospitalar mas nós precisamos da melhoria e da evolução constante do nosso sistema de saúde a coisa mais bonita que nós temos hoje no Brasil se chama sistema único de saúde foi essa opção a partir de 1988 o sistema de saúde é isso nós temos todas essas instituições e funções trabalhando de forma harmoniosa mas para que elas possam trabalhar de forma harmoniosa a Lenira foi muito feliz na fala dela nós precisamos do papel coordenador da Secretaria do Estado da Saúde porque é lá que se coordena as pesquisas as políticas e que se faz as integrações então a nossa receita hoje não é uma reforma administrativa mas nós precisamos agora de um papel de fortalecimento da vigilância epidemiológica do Estado de Minas Gerais para que a gente possa fazer isso e um avanço na regionalização que é fundamental para levar a prestação de serviço mais próxima do cidadão é isso que a gente está precisando agora e dizer para vocês o seguinte olha nós quando eu vi o projeto quando diz olha nós estamos fortalecendo a funéria mas o que está lá no projeto diz que o CNC é resultado da transformação da fundação fala da carreira fala do patrimônio tudo ou seja você está substituindo essa instituição por uma outra e eu acho que isso é um erro e espero que os deputados e as deputadas façam essa correção porque não se joga fora uma instituição de quase 114 anos com grande serviço prestado e uma instituição que ousa por esforço dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras está sempre na vanguarda o que nós precisamos na funéria de hoje é resguardado aquilo que está na lei é o que garantia da sua administração da sua autonomia administrativa porque ela é uma administração indireta e também a sua autonomia financeira em relação aos seus recursos que ela que ela capta diretamente ou seja mais de um bilhão no caixa do estado dentro da funéria já teria se virado investimento para dar resultado para a população e digo mais uma coisa uma instituição nenhuma no mundo troca de direção todos os anos gente isso é contraprodutivo e na funéria há muitos anos essa tem sido uma prática praticamente a média de permanência de um presidente da funéria é de um ano eu conheço a funéria e digo para vocês uma pessoa que chega na funéria hoje para ela tomar pé do que é a funéria como administrar aquilo ela leva seis meses inclusive porque tem todo um arranjo de colaboração externa tem todo um arranjo de colaboração com os órgãos como ministério com a ANVIS ou seja é uma máquina bastante complexa então que precisa que a funéria também e acho que o parlamento pode fazer isso com leis precisa de uma direção que tenha pelo menos um período de mandato para executar um plano de ação que seja viado acho que essa discussão do CNC está fazendo o Estado perder tempo porque nós deveríamos estar discutindo com o uso das estruturas que nós temos a melhoria da saúde para a população está certo de forma integrada de forma harmoniosa eu digo para vocês fortalecer o Eduardo de Menezes acho que carece uma reforma acho que tem que botar investimento dele mas nós precisamos também fortalecer a rede FEMIG porque a rede FEMIG foi criada para isso para gerir os hospitais do Estado então não inclusive a lei 8080 no seu artigo 7 fala que o Estado vai evitar a criação de duplicidade de serviço ou seja não é contra não é o que a lei preconiza você ter duas fundações cuidando de hospitais então acho que é o seguinte inclusive porque a expertise para a gestão hospitalar está toda lá na FEMIG então é possível fazer todas as parcerias a questão dos ensaios que foi muito falado assim Fiocruz o Butantan gente não faz isso nos seus hospitais se faz faz uma parte em geral isso aí a indústria farmacêutica se contrata esse serviço tem os chamados CROs inclusive tudo o que a gente lê sobre os CROs que a indústria criou isso porque eles reduzem custos e você tem uma instituição uma empresa especializada em fazer essas atividades aí que reduz muito então a Funed pode muito bem trabalhar no desenvolvimento seja de qualquer fármaco está certo sem a necessidade de um hospital para fazer esses ensaios o hospital das clínicas tem um centro de ensaios clínicos é possível e muito salutar que a Funed faça e já fez em outras épocas também as parcerias para alcançar os seus objetivos então eu defendo o seguinte nós precisamos manter a Funed fortalecida a escola de saúde fortalecida e nós precisamos também fortalecer o hospital Eduardo Menezes mas fortalecer como um todo fortalecendo a rede Femiga e os demais hospitais aqui do estado sejam eles estaduais sejam eles municipais porque o sistema único de saúde gente ele é ele tem responsabilidades da união do estado e do município e esses três tem que trabalhar em harmonia porque em harmonia que nós vamos dar os resultados que a população precisa eu não vou me estender porque eu me sinto extremamente contemplado na fala de quem me antecedeu eu agradeço senhora presidenta a oportunidade de fazer essa defesa aqui que é a Funed eu sou servidor daquela casa tem que trabalhar ainda muitos anos antes de alcançar o direito da aposentadoria que está muito distante então eu quero trabalhar eu quero continuar trabalhando na Funed e quero continuar contribuindo para a Funed mas não é só pela Funed não eu quero trabalhar isso porque eu quero que o povo eu sou do povo também a minha família e as pessoas aqui do estado tenham saúde de qualidade e no que depender dos meus colegas da Funed o povo mineiro pode estar tranquilo nós vamos oferecer o que há de melhor para a saúde de vocês e digo mais assim a Funed trabalha com a saúde está certo tem também controle de doença lá dentro mas nós trabalhamos com a saúde acho que Marluz vai explicar porque ela foi diretora do Instituto Total Magalhães isso que eu estou dizendo para vocês a Funed trabalha com a saúde a pesquisa é a saúde é a ponta para o futuro a indústria também e o Laboratório Central de Saúde Pública também trabalha com a saúde não trabalha só com a doença gente muito obrigado e estou à disposição claro que precisamos Rodrigo mais uma vez obrigada pela sua contribuição aqui conosco na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia sempre um parceiro passo agora para as considerações da analista e pesquisadora da Funed Marlucia Parecida Assunção Oliveira Marlucia é um prazer recebê-la virtualmente aqui na nossa comissão espero que em breve presencialmente agradeço por você estar conosco é com você a palavra estão me ouvindo? sim obrigado bom dia é um prazer para mim estar aqui eu cumprimento a todos os deputados quero agradecer muito estar presente aqui novamente nessa casa agradecer o convite da deputada e todos os colegas que em algum momento estivemos juntos trabalhando ou na Secretaria de Saúde ou na Funed ou na Escola de Saúde isso é um grande prazer e já posso dizer que estou aqui aprendendo muito também com os colegas bom eu vou contribuir com essa audiência hoje no sentido de trazer algumas pontuações técnicas que está contida no projeto e aí talvez eu delongue um pouquinho mas eu quero ser o mais breve possível mania de professora viu deputada eu vou estar pontuando então o artigo 2 desse projeto onde ele vem trazendo oito parágrafos e eu quero mostrar até mesmo para que a gente possa refletir e conhecer um pouco mais a instituição o que que nós executamos dentro de cada uma dessas propostas colocadas aí como competência do CMC então lá no primeiro parágrafo fala já de início em realizar pesquisa para desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde eu queria trazer para os colegas que nós temos nós somos compostos pelas três diretorias operacionais que é a indústria a pesquisa e o LACEN o laboratório de referência de saúde pública esse laboratório de referência de saúde pública ele trabalha com vigilância em saúde seja na prevenção no controle no diagnóstico de doenças e agravos à saúde a gente não fala aqui só de doenças e também quando falamos de doenças não só transmissíveis mas também não transmissíveis essas diretorias elas têm trabalhado com pesquisa e desenvolvimento científico da saúde só no ano de 2020 nós temos pela diretoria de pesquisa mais de 30 patentes de produtos que foram patenteados nós temos só no ano de 2020 64 publicações pela diretoria de pesquisa essas publicações em revistas científicas indexadas a diretoria do IOM que é a diretoria que atende e que realiza as análises exames nós tivemos só no ano de 2020 15 publicações em revistas científicas indexadas e de alto nível são revistas de alto nível que circulam todo o planeta nós temos aí só no Instituto IOM que é na verdade quem faz a vigilância em saúde que faz as análises e exames nós temos 26 projetos de pesquisa sendo desenvolvido que nós chamamos de pesquisa aplicada que está totalmente relacionado ao escopo daquilo que é trabalhado não cabe detalhar mas nós temos muito mais de 60 agravos que são trabalhados dentro desse instituto do Laboratório Central de Saúde Pública isso só na vigilância epidemiológica sem falar vigilância ambiental vigilância sanitária e a saúde do trabalhador que são monitoradas e como o Rodrigo falou nós não trabalhamos só em verificar a presença de uma doença mas nós estamos na retaguarda nos bastidores trabalhando para que tudo que chegue mesmo às nossas casas os produtos o pós-mercado chegue com qualidade então nosso trabalho é um trabalho muitas vezes silencioso e às vezes pouco notado pela população mas com certeza o trabalho do instituto está dentro de cada lar nesse estado de Minas Gerais isso é muito importante que a gente passe esse entendimento no parágrafo segundo fala desenvolver e produzir medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos na divisão na diretoria de pesquisa nós temos lá dentro dessas patentes inúmeras purificações de proteínas para produção de fármacos e também de cosméticos e é uma variedade tão incrível tão fantástica em termos de ciência porque a gente está muito focado porque a gente está vivendo nesse momento de pandemia eu entendo e inclusive eu particularmente tive perdas de entes queridos então assim mas a diversidade do trabalho da Funed ele continua então nós temos desde a correção de distonia muscular função herética doenças oculares odontológica produção de quiso diagnóstico vacina adjuvantes então é uma diversidade da atividade da Funed que merece ser cada dia mais colocada mostrada à sociedade porque essa instituição merece ter pela população um sentimento de pertencimento essa instituição pertence ao Estado pertence à população isso é muito importante no parágrafo 3 que é promover ações laboratoriais de vigilância epidemiológica sanitária mental saúde trabalhador em consonância com a política nacional de saúde a instituição a Funed ela faz parte do sistema nacional de laboratórios então na década de 70 com o advento da meningite foi estabelecido em cada unidade federativa um laboratório de referência estadual e a Funed é esse laboratório então é um conjunto de redes de laboratórios nacionais que são organizados em subredes então nós somos a rede nacional e temos a nossa subrede estadual municipal nós temos várias redes de diagnóstico no Estado de Minas Gerais de AIDS de Batite de Dengue de Leishman de Chagas somos referência em Chagrishman referência nacional e temos a coordenação o matriciamento uma palavra muito usada nós já fazemos o matriciamento nós capacitamos nós organizamos nós fomentamos então nós fazemos o matriciamento de toda essa rede que está na nossa dependência que é a rede estadual e muitas vezes trabalhamos coordenando toda essa rede nacional e isso por reconhecimento da excelência do trabalho feito pelo próprio Ministério da Saúde essa rede ela é organizada tem a portaria de consolidação número 4 de 28 de setembro de 2017 e lá traz todas as atividades de cada ator dentro dessa rede de laboratórios por todo o território nacional no parágrafo 4 fala de planejar coordenar executar avaliar atividade ensino pesquisa educação recursos humanos para o SUS desenvolvimento de programas parcerias nacionais internacionais então eu queria trazer que nós trabalhamos constantemente eu falo nós aqui não é muito mais como com com experiência no laboratório central mas eu falo isso da FUNED como todo a pesquisa o diretor de pesquisa e a indústria nós trabalhamos na capacitação de profissionais em saúde pública de diferentes livros de biossegurança de qualidade de descentralização de metodologias até mesmo na formação acadêmica recebendo profissionais acadêmicos em estágios nós trabalhamos também na pós-graduação temos um mestrado profissional que está sob a coordenação da diretoria de pesquisa então assim nós capacitamos profissionais para todo o estado em todas as áreas em diferentes níveis temos parcerias tanto municipais estaduais federais parcerias que são públicas e privadas nacionais e internacionais então são N as instituições que fazem parceria com a FUNED e que trabalham conosco a gente sabe na ciência que quanto mais parceria maior a nossa chance de evolução e de fazer trabalhos de forma completa então isso para nós é muito claro a necessidade dessas parcerias e somos também sempre solicitados a fazer parte de projetos de pesquisa da mesma forma que convidamos várias instituições também fala no parágrafo 5 de participar da formulação e implementação das estratégias de programas estaduais controle de doença negligenciada de forma assertiva e aí eu trago alguns pontos que é muito relevante para o nosso conhecimento entender o leque a dimensão da atuação dessa fundação nós temos a rede monitoramento de resistência a drogas de resistência antimicrobiana para quem a gente vê falar muito sobre KPC que é uma delas mas nós temos vários mecanismos de resistência de micro-organismos infecções hospitalares que são chamadas nosocomial então assim nós trabalhamos na rede de monitoramento de resistência a drogas nos casos inusitados quando aparece casos de infecções dentro de hospitais com algum produto seja ele né produtos que a gente conserta a saúde como por exemplo alimentação parenteral nós trabalhamos em surtos né que ocorreram não tão passado até recente então assim nós temos vários trabalhos envolvidos por a instituição monitoramento de qualidade de água de ar de solo monitoramento de produtos para a saúde né luvas que está sendo usado na pandemia a qualidade dessas luvas a gás a fio de sutura para uma cirurgia então é uma área que nós estamos investindo e que nós precisamos de muito investimento para que porque a necessidade e o escopo de análise ele é muito grande e nós estamos investindo né nessa área que está ligada diretamente a vigilância sanitária qualidade de vida da população uma vez submetida a algum procedimento médico o monitoramento da dos vetores ao redor do rompimento na mata ao redor do rompimento da barragem Brumadinho então nós temos lá um monitoramento anual que nós estamos fazendo para que a gente possa entender porque quando altera-se um ambiente corte o risco né que esse ambiente reaja de uma forma que é negativa para nós trazendo novas patologias estamos ali monitorando os vetores né para as árvores viroses como dengue febre amarela chikungunya então estamos fazendo esse trabalho junto ao grupo de entomologia da FUNET estamos estamos monitorando né de importância internacional junto ao regulamento sanitário os agravos que são monitorados constantemente como cólera febre amarela a influência e nós temos aí o monitoramento de eventos de massa trabalhamos intensamente em todos os eventos de massa olimpíada copa de confederações né copa do mundo trabalhamos o tempo todo junto com parceiros polícia civil polícia militar exército então essa integração e parceria com todos os órgãos públicos ela é estabelecida o tempo todo junto ao FUNET trabalhamos né no monitoramento e análise de suspeitas de bioterrorismo somos um laboratório que tem um LACEN que tem funcionando um laboratório de nível 3 de biossegurança né que serve inclusive para esse monitoramento de bioterrorismo nós temos aí no parágrafo 6 integrar as redes eu trago um exemplo muito interessante que já foi falado aqui que é a vacina de pneumococco é muito interessante que as vacinas para surgirem né ela é necessário um princípio da microbiologia é necessário que você tenha um micro-organismo para que você estude e veja qual é aquele micro-organismo para que você possa a partir dali fazer a vacina e aplicar em toda toda a população nós trabalhamos junto ao projeto Cereva que é o sistema regional de vacina do ministério trabalhamos juntos na implementação do desenvolvimento da vacina de pneumococco pneumococco é uma bactéria também que promove meningite além de infecção pulmonar respiratória de alta letalidade trabalhamos nisso com grande satisfação também trabalhamos no estudo de efetividade dessa vacina depois dela implementada em toda a região em todas as regiões do Brasil então nós temos vários programas nacionais de controle e avaliação de resíduos de agrotóxicos aditivos e contaminantes alimentos nós fazemos parte do códex alimentares que é uma comissão internacional estamos representando juntamente com a Anvisa a convite da Anvisa para simplesmente opinar e ajudar a montar regulamentação nós temos aí no parágrafo 8 investigar as causas de óbito isso é extremamente importante na vigilância epidemiológica porque infelizmente nós podemos nos deparar com uma nova doença a partir do momento apenas da ocorrência de um óbito é inegável a importância do sistema de vigilância de óbito e nós estamos infelizmente um pouco atrasados porque a portaria 1405 de 2006 institui a rede nacional de serviços de verificação de óbito e em diferentes níveis de acordo com o estado da população e nós estamos um pouco atrasados hoje a FUNED também trabalha nessa área uma vez que ela está em parceria com a polícia civil e o IML onde nós fazemos dentro do escopo das nossas análises as análises de amostras de pacientes pós-border então e hoje a gente sabe que tem um prédio destinado ao SBO que está localizado exatamente próximo da polícia civil por uma questão logística que não é uma coisa simples o SBO é uma coisa extremamente complexa também nós temos aí então todo esse trabalho sendo realizado e é extremamente importante que os trabalhos feitos com SBO eles podem continuar e devem continuar no nosso escopo e aquilo que é necessário ser ampliado que haja um investimento para que a FUNED possa ainda prestar mais serviços de análises como isso patológico toxicológico imunistoquímico são coisas que temos que implantar mas temos que implantar nós precisamos de investimento e de recursos humanos eu queria colocar que eu trago aqui uma parte técnica que é muito pouco isso que eu falei diante de realmente tudo o que é realizado pela Fundação Ezequiel Dias trabalhando para a saúde da população mineira é uma instituição que eu estou lá cerca de 30 anos e que me tenho verdadeiro orgulho de estar trabalhando na instituição ao contrário do Rodrigo eu já posso aposentar mas estou na Fundação e eu quero dizer para vocês que a forma está posta o sistema único de saúde nos permite ver como deve ser o funcionamento mas eu acredito sim que nós precisamos de uma maestria dentro de toda essa diversidade de trabalho nós precisamos melhorar a nossa mestre eu agradeço a oportunidade fico à disposição Marlúcia a gratidão é nossa por trazer tantas informações importantes e acho que a audiência ela cumpre além do objetivo imediato que é discutir os impactos do projeto de lei 2.509 discutir a importância das nossas instituições ela também está fazendo um papel pedagógico de mostrar o que as nossas instituições fazem o que é fundamental então agradeço muito a sua participação eu passo agora para as considerações da Hilda Maria Silveira que é ex-diretora de planejamento e gestão da FUNED Hilda um prazer recebê-la aqui na comissão de educação mesmo que virtualmente seja bem-vinda é com você a palavra obrigada bom dia obrigada pelo convite obrigada deputada Beatriz eu vou tentar ser breve porque os meus antecessores já falaram bem da FUNED e eu me sinto à vontade em falar desse projeto vou tentar trazer aqui algumas questões novas para que os senhores deputados e todos que estão ouvindo essa audiência entendam um pouco como se deu essa escrita desse projeto o projeto CMC ele é uma fusão de órgãos em que é o Hospital Eduardo Menezes ESP e FUNED então está claro que a FUNED deixa de existir o que nos causou muita estranheza principalmente para os trabalhadores da FUNED foi que esse projeto não foi escrito pelas mãos dos profissionais dos trabalhadores da FUNED ele não foi escrito então eles nos pediam informações variadas a gente passava as informações e de repente o projeto chegava e é esse o projeto então os trabalhadores não participaram então isso nos causou muita estranheza além disso acho que é importante a Beatriz já falou isso na última audiência que a FUNED ela recada recadou no ano de 2020 um bilhão de reais esse um bilhão de reais acima de 95% desse um bilhão de reais é proveniente da vacina que a gente é exclusivo entrega para o PNI além disso a FUNED como já foi falado faz a talidomida o Intercavir e o Soros bom o que eu tenho que trazer aqui para a gente refletir fortalecer a FUNED nesse projeto não o projeto ele vai trazer a FUNED tem um bilhão de reais o Eduardo Menezes vindo para a FUNED o Eduardo Menezes ele tem um contrato com o município de Belo Horizonte que ele arrecada 800 mil anos então nós temos aí uma diferença grande a FUNED com um bilhão de reais e o Eduardo Menezes trazendo essa contrapartida bom fortalecer a FUNED é ampliar seu portfólio nós estamos aí na negociação e a FUNED negociou durante esse tempo porque o PNI agora ele está fazendo uma inversão ele está introduzindo no PNI a CWY para substituir a MENC então isso significa que a FUNED ela tem que estar junto do PNI nesse projeto porque nós podemos perder aí se for substituir a MENC pela CWY a FUNED tem que dar conta de absorver esse mercado porque ele traz recursos para Minas Gerais a MENGIT ela traz recursos um bilhão de reais e o que também nos estranha é que vai tudo para o caixa único e nós temos que ficar pedindo pelo amor de Deus para o governo liberar dinheiro para a gente pagar nossas contas então isso também a gente precisa refletir o governo precisa refletir em relação a isso eu vou trazer aqui alguns pontos em relação ao RH do ponto de vista de pessoas eu acho que são carreiras distintas com salários diferenciados nós temos a FUNED tem hoje eu acredito também que o Eduardo Menezes mas minha experiência atual é da FUNED um déficit pessoal enorme a FUNED não dá conta de que precisa ser feito porque existe um déficit real de pessoal então nós precisamos urgente concurso público para fortalecer a FUNED nós precisamos de investimentos para fortalecer e aumentar o portfólio da FUNED bom outra questão importante que eu acho que pode ser ameaçado é o auxílio creche hoje a FUNED tem auxílio creche e as outras instituições não tem então não é regulamentado então nós temos aí que pensar nisso e nós temos dificuldades também com vários contratos os contratos do Eduardo Menezes tem contratos similares como que nós vamos fazer nós vamos ter um ano para fazer isso com quais pessoas outra questão muito importante que precisa ser levantada é a questão das GFs nós estamos na lei de responsabilidade fiscal não ter aumento de despesas hoje a FUNED gasta com as GFs em média 960 mil reais por mês com a vinda do Eduardo de Menezes e a ESP para esse projeto nós gastaríamos 733 mil hoje o Eduardo de Menezes ele gasta Eduardo de Menezes gasta em torno de 213 mil reais de GFs para pagar os seus servidores então nós teríamos um impacto aí final de 520 mil reais mês de impacto para pagamento das GFs dos servidores se nós não podemos aumentar receita no momento de LRPF nós teríamos que partir o mesmo bolo que a FUNED tem hoje para o dobro de servidores porque a FUNED hoje tem aproximadamente 850 servidores o Eduardo de Menezes 700 e pouco e a escola de saúde 130 e poucos servidores então isso significa que nós vamos pegar o mesmo bolo e dividir para o dobro de servidores isso significa que vai ter um prejuízo para os servidores da FUNED na distribuição das GFs então não há que se falar que o servidor não vai perder vai sim então acho que é muito importante atentar porque existe uma lei a lei das GFs depois que nós podemos passar aí para vocês nós temos a lei deixa eu pegar aqui o número da lei a lei 11.406 de 1994 que institui a GFs na FEMIG e no EMOMINAS e em 98 institui a GFs na FUNED então essa lei ela fala de FUNED ela não fala em CMC então nós vamos ter que alterar a lei para poder dar a CMC o direito a receber GFs então essas considerações eu acho que elas são importantes trazer aqui porque afeta especialmente aos servidores da FUNED e além disso eu acho que um ponto muito importante porque se o CMC for aprovado por essa casa nós teremos um aumento de carga de trabalho ao servidor da FUNED enorme enorme porque nós vamos assumir um hospital que a FUNED não tem expertise para isso quem tem expertise para lidar com hospital chama-se fundação hospitalar do estado de Minas Gerais já existe uma fundação do estado para cuidar de hospital então acho que é importante essas considerações para que os senhores repensem em relação aos servidores da casa e a importância de fortalecer a FUNED que esse projeto não fortalece muito obrigada e bom dia Hilda a gratidão é nossa sua fala importantíssima porque todas as falas são importantíssimas mas o seu eixo responde muito o que foi muito dito na audiência de terça-feira vários deputados colegas parlamentares inclusive reafirmando que apoiam o projeto reafirmando não haverá nenhum prejuízo os servidores estão todos preservados então essa foi uma das tônicas do debate da audiência na administração pública então muito importante você trazer o lado dos trabalhadores que demonstra exatamente que não é da forma como nos foi apresentado quero passar para as considerações agora da Ana Regina Machado a Ana Regina é analista de educação e pesquisa em saúde na escola de saúde pública do estado de Minas Gerais Ana Regina é um prazer tê-la conosco muito obrigada com você a palavra obrigada deputada eu queria dar o bom dia a deputada Bia Serqueira a parceira da escola de saúde em muitos momentos queria cumprimentar também os outros deputados presentes os senhores e as senhoras convidados que para mim é uma honra estar aqui no meio de tanta gente que trabalha trabalhou pela defesa do sistema único de saúde e queria também dar meu bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa audiência queria agradecer muitíssimo a importância de participar como trabalhadora da escola de saúde pública desse debate nessa comissão eu tive a oportunidade ao longo dos meus 26 anos de trabalho no SUS seja como diretora do centro de toxicomania seja como referência técnica da secretaria de saúde na área de atenção aos usuários de álcool e drogas de participar de várias audiências públicas nessa casa audiências que abordaram políticas de saúde na área de álcool e drogas e gerais em todas essas audiências que eu participei eu sempre afirmei a possibilidade de no SUS a gente efetivar redes de atenção que pudesse produzir cuidado e cidadania a essas pessoas que usam drogas debates que sempre foram muito tensos muito polêmicos e dos quais eu sempre me dispus a participar por ter uma clareza de que no sistema único de saúde o sistema único de saúde só terá valor para a população se responder aos inúmeros problemas os inúmeros problemas de saúde que comprometem a vida dessa população eu tenho muitas boas lembranças dessas audiências porque elas possibilitavam um intenso debate inflamados debates que são próprios dos espaços democráticos então fico muito feliz de poder retornar a essa casa num momento em que um debate é super necessário num projeto também polêmico e que como a gente viu aqui a gente pode fazer inúmeras críticas queria dizer que eu apresento esse fragmento da minha história profissional um pouco da minha trajetória só para lembrar que nós trabalhadores das instituições que estão sendo consideradas nesse projeto de lei 2509 de 2021 que está sendo debatido nessa comissão que nós trabalhadores nós temos história nós temos compromissos e transformamos o nosso cotidiano de trabalho em espaços de afirmação da importância e do fortalecimento do sistema de saúde portanto eu gostaria que a minha fala será também a fala de um coletivo de trabalhadores fosse considerada a partir deste lugar do lugar de quem pensa de quem luta de quem se dedica e trabalha na construção de um sistema de saúde melhor e não de quem faz apenas uma defesa exclusiva de seus interesses corporativos eu gostaria de repudiar de maneira veemente algumas falas que tem circulado nesse debate que afirmam essas falas afirmam que os que fazem a defesa do projeto de lei que a gente está discutindo defendem a saúde da população e de que nós que fazemos a críticas nós defendemos apenas os nossos interesses ou os interesses próprios essa é uma falsa oposição nós também fazemos o SUS nós também construímos o SUS nós também defendemos o SUS comprometido com as necessidades de saúde da população brasileira queria dizer que o fim ou a transformação da escola de saúde pública de Minas Gerais em algo muito diferente do que ela é nos causa grande preocupação sobretudo por significar uma importante perda para o sistema único de saúde em Minas Gerais em um momento em que o país possivelmente atravessa uma de suas maiores crises sanitárias e humanitárias talvez seja um momento em que parte importante da população brasileira mineira em particular mais recorrerá ao sistema de saúde entendemos definitivamente que não é o momento de fragilizar o sistema de saúde bom dito isso eu gostaria que fosse colocada uma pequena apresentação que eu fiz eu não vou avançar meu tempo mas é só para de alguma forma acho que eu faço o percurso que a Marluce fez para apresentar um pouco do que a escola de saúde tem produzido eu vou dar um destaque para os dois últimos anos que apesar do contexto de pandemia apesar de algumas mudanças a gente continua trabalhando porque a gente sabe que a gente tem um compromisso com esse SUS que não para e que não pode parar sobretudo nesse momento momento que nos trouxe dificuldade nosso trabalho é muito próximo aos alunos que são trabalhadores do sistema de saúde mas eu queria mostrar um pouco apresentar para vocês o escopo de atuação que a gente tem pode passar por favor só lembrar que a escola tem 75 anos de existência completou agora no início de junho então a primeira escola de saúde pública do Brasil é um órgão autônomo queria lembrar também o que foi dito pela deputada Bia na audiência de terça-feira que essa foi uma condição ratificada por essa assembleia no início de 2019 então nós estamos de novo fazendo esse debate da autonomia da escola um debate que foi feito muito recentemente e por todos os deputados e tem uma informação aqui que foi retirada do portal da transparência a Ilda deu uma informação um pouco diferente mas que a gente tem um pouco mais de 80 trabalhadores na ESP quis dizer isso para dizer que é uma instituição muito pequena nós não estamos falando aqui de um elefante branco nós estamos falando de uma instituição pequena modesta mas que tem uma contribuição grande para o sistema de saúde pode passar por favor e aí eu queria destacar que a gente tem uma particularidade que outras escolas não tem que as universidades não tem que é um compromisso imenso claro tem de modo parcial mas eu acho que esse é o compromisso da escola por excelência o fortalecimento do SUS por meio da formação dos trabalhadores que ele atuam seja no campo da atenção da gestão da vigilância do controle social quero reforçar isso porque a gente já sabe que no Ministério da Saúde por muitos momentos várias ações foram feitas no campo da formação no sentido de superar a lacuna que existia entre a formação que se dava nas universidades e as necessidades das pessoas que atuavam no sistema que o Mundo de Saúde tinham então eu acho que é nessa lacuna que a escola se afirma como uma instituição importante para o fortalecimento do sistema de saúde nós trabalhamos muito próximos aos trabalhadores que estão no SUS nós trabalhamos em constante diálogo com gestores com gerentes de serviços com trabalhadores que estão na conta com pessoas do controle social do movimento social ou seja de vários atores que constroem o sistema de saúde cotidianamente pode passar por favor então aqui eu quis apresentar o escopo de atuação da escola de saúde pública que é amplo então eu não vou ler mas a gente vai seguir a apresentação desde qualificação de gestores municipais de saúde conselheiros ouvidores a formação técnica em saúde bucal enfermagem vigilância em saúde formação de preceptores de residência em saúde formação em distintos níveis educacionais de sanitaristas agentes comunitários de saúde trabalhadores da área de saúde mental trabalhadores da vigilância comunicadores agentes do sistema prisional trabalhadores enfim vários trabalhadores aí do sistema de saúde pode passar por favor uma imensidão de parceiros que nos ajudam e eu fico ouvindo aí os colegas da FUNED falar Marluz sobretudo e fico aí imaginando que a gente tem uma possibilidade um campo de parcerias imensos áreas que a escola não tem expertise mas que algumas parcerias poderiam viabilizar e algumas ações a gente trabalha de forma muito próxima sobretudo de algumas áreas eu vou destacar a área que eu trabalho que é a saúde mental que a gente tem uma proximidade com a diretoria de saúde mental e drogas que não é dessa gestão uma proximidade histórica só para vocês terem uma ideia dos últimos 10 anos que eu estou na escola de saúde a gente fez mais de 16 ações mais de 20 ações de saúde mental eu diria que pelo menos 10 delas em parceria com a diretoria de saúde mental ao que outras drogas em diferentes gestões as secretarias municipais de saúde os conselhos de secretários municipais de saúde COSEMES conselhos de saúde hospitais filantrópicos ministério público defensoria pública tribunal de justiça secretário de estado de segurança pública só para dizer aqui de alguns parceiros pode passar por favor nesses anos apesar das dificuldades que foram salientadas por lenira eu acho que é importante dizer que nós não ficamos parados nós fizemos mais formamos mais de 25 mil trabalhadores do SUS formamos ou trabalhadores estão em formação e aqui eu queria dizer repetir uma fala minha numa audiência pública que é uma fala que eu fiz a partir de uma pergunta da deputada Beatriz Serqueira que é a compreensão que a gente tem que ter que a gente não forma indivíduos que a formação que a gente faz no trabalhador ela tem repercussão no sistema de saúde eu vou dar um exemplo de uma aluna de uma ex-aluna que trabalhou numa ação nossa da escola de saúde remota nesta semana como docente colaboradora e ela dizia para a gente que a partir da participação dela em dois cursos um curso remoto da Fiocruz e um curso presencial da escola de saúde um curso de 48 horas ela modificou a sua prática no campo da saúde mental ela deixou de fazer aquilo que a universidade ensinou a ela fazer que era atender individualmente as pessoas que buscavam as unidades básicas de saúde e passou a trabalhar de um modo muito mais próximo ao território de maneira compartilhada com agentes comunitários de saúde de maneira compartilhada com outros setores como assistência social passou a fazer visita domiciliar ou seja passou a fazer aquilo que a gente espera de um trabalhador de saúde uma saúde muito próxima ao território próximo às pessoas as situações de vida onde a vida acontece então é um exemplo só para dizer que como é que a formação de um trabalhador às vezes impacta em toda uma rede de saúde onde esse trabalhador está inserido então o número de trabalhadores para mim sempre é um indicador sim é importante mas ele diz muito pouco do alcance das ações da escola de saúde pública pode passar por favor aqui só para que vocês conheçam essas ações que a gente desenvolveu nesses dois últimos anos ou desenvolverá algumas especializações que já foram finalizadas nesses dois anos algumas que irão começar agora em 2021 pode passar as áreas sempre diversas vocês viram aí saúde pública direitos sanitários saúde mental os cursos de educação à distância acho que é uma área que tem crescido na escola apesar de um corpo muito reduzido de trabalhadores da gente ter fila a gente tem curso pronto que não pode ainda estar na plataforma porque falta pessoal para fazer com que esses cursos possam ser disponibilizados em plataforma possam ser acessados pelos trabalhadores da saúde então também aqui vocês podem passar vocês vão acompanhar a diversidade de áreas curso para agente comunitário curso para enfrentamento de agente comunitário na atenção primária capacitação para vacinação pode passar por favor cuidados clínicos síndrome de respiratória aguda grave cuidados no território e um grande projeto que a escola tem desenvolvido é o projeto saúde em rede vou falar dele daqui um pouquinho daqui a pouco mas aí também tem o curso cursos também que são feitos à distância que são relacionados a esse projeto passar a gente tem também cursos livres alguns presenciais ainda foram feitos em 2020 segundo semestre 2020 2021 são cursos remotos também queria destacar só a diversidade pode passar vocês estão podendo acompanhar eu não vou ler também aí sistema prisional saúde mental capacitação pedagógica de docentes podemos ir pode passar por favor vários webinários a gente teve na pandemia tivemos que trabalhar dessa forma à distância então estamos fazendo vários webinários podcasts publicações que podem de alguma forma substituir um pouco do que a gente fazia no campo presencial de novo aí a diversidade das ações eu quis apresentar pode passar também não vamos ler para não usar muito tempo hoje à tarde temos um webinário amanhã à tarde temos outro nós não estamos parados pode passar por favor queria destacar esse projeto saúde em rede um projeto que vai chegar a todo o estado de Minas Gerais a ideia é formar 160 mil profissionais de saúde por meio de cursos de educação à distância 1.800 tutores no âmbito da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada 556 analistas regionais então um projeto de grande ligadura que está sendo construído com a Secretaria de Estado de Saúde buscando modificar processos de trabalho no âmbito da atenção primária e atenção ambulatorial especializada deve chegar em todo o estado assim como algumas outras ações que a gente desenvolve a Oficina sobre Integralidade do Cuidado de Saúde Mental que eu disse que está acontecendo de modo remoto ela também chegará a todas as macro-regiões já fizemos em três macro-regiões e pretendemos chegar a todas as macro-regiões até o fim do ano que vem com a participação de pelo menos um representante de cada município então também é uma ação que chega a todo o estado de Minas Gerais pode passar por favor só para acompanhar um pouco da ampliação da oferta de trabalhadores das nossas ações pode passar como é que essas ações também tem se tornado mais capilares a medida que o tempo vai passando essa é uma preocupação nossa fazer chegar a toda Minas Gerais o que a gente produz pode passar por favor então nossa preocupação como eu disse diz respeito essa possibilidade da extinção da única escola de saúde pública do estado de Minas Gerais a redução do nosso escopo de adequação para adequar a missão institucional do CMC já foi dito aqui o CMC vai ter um perfil muito mais voltado para o controle de doenças infectocantagiosas isso se comprova até pela incorporação do hospital Eduardo de Menezes e a escola também tem essa perspectiva de trabalhar com doenças sim com a formação de trabalhadores controle enfrentamento de algumas doenças mas sobretudo eu entendo que o nosso compromisso também é um trabalho voltado para a formação dos trabalhadores para o cuidado na vida das pessoas que utilizam o sistema de saúde pode passar então eu acho que essa é a nossa compreensão dos trabalhadores da escola que a manutenção da ESP como um órgão autônomo com uma missão própria significa a reafirmação aqui em Minas do compromisso com o fortalecimento do sistema de saúde e a valorização de uma política de formação de trabalhadores atentas necessidades de trabalho no SUS eu acho que esse é o nosso diferencial nós estamos o tempo todo produzindo ações muito atentas e que consideram as dificuldades dos trabalhadores do sistema de saúde pode passar por favor então essa para nós esse coletivo aqui que não é a totalidade dos trabalhadores da escola é importante dizer mas é boa parte dos trabalhadores das escolas a gente entende que a importância de manutenção e fortalecimento da escola como é a instituição formativa com o escopo de atuação ampliado em conformidade com as diferentes demandas do sistema ângulo de saúde nós queremos mesmo que a gente não consiga trabalhar com todos pelo tamanho que é a escola de saúde pública que eu já contei para vocês aqui mas a gente quer ter essa possibilidade de atuar onde há demanda de informação no sistema ângulo de saúde o fortalecimento da ESP é importante dizer que ele envolve o enfrentamento de algumas fragilidades alguns limitadores eu vou dizer alguns aqui certamente a gente poderia pensar em muitos outros o número reduzido de trabalhadores que eu já já mencionei a própria infraestrutura que a gente sobretudo para ações de educação à distância é preciso que a gente tenha mais pessoal tenha mais equipamentos para que a gente possa ampliar as nossas ações de educação à distância e eu acho que uma tarefa que aí é nossa e a gente tem que reconhecer isso na escola nós trabalhadores que a gente precisa estar mais perto de algumas políticas públicas do Estado de Minas Gerais acho que esse é um desafio que é colocado para a gestão da escola mas também para nós trabalhadores acho que a gente tem que sair da escola tem que articular com outros atores para de fato estar mais perto das necessidades de formação do sistema único de saúde acho que só vale a pena dizer que acho que temos também tido algumas dificuldades em algumas áreas em que já áreas em que tinha uma política muito clara no campo em diversas áreas vou dar um exemplo hoje atenção ao idoso por exemplo e que hoje a gente até desconhece com essa política do Estado então é importante eu só estou retomando isso aqui como foi dito em relação a algumas missões que o CMC se propõe a assumir que são missões da gestão do Estado eu acho que a gente pode dizer também isso que isso de alguma forma nos afeta também esse distanciamento da gestão de algumas áreas é importante que a gente trabalhe articulado mas é importante portanto que tenha algumas proposições políticas que tenham construções aí sendo sustentadas no âmbito das políticas para que a gente esteja junto contribuindo para a formação dos trabalhadores bom de maneira muito geral era isso que eu queria trazer mas apresentando aí as nossas a nossa cara o que é essa escola de saúde pública dizer que também a gente participou de muitos outros debates tanto eu quanto outros trabalhadores da escola e dizer que nenhum desses debates para nós ficou muito claro quais os problemas de fato que o CMC iria resolver que não poderia ser resolvido de outra forma seja pelo fortalecimento das instituições seja pelo fortalecimento da gestão da saúde aqui em Minas Gerais então eram essas as minhas colocações agradeço de novo deputada Bia pela oportunidade de falar aqui em nome dos trabalhadores da escola de saúde pública nós que agradecemos Ana Regina leve meu abraço a todos os trabalhadores da escola de saúde pública o nosso reconhecimento pela grandeza de tudo que vocês constroem que vocês realizam então muito obrigada e eu tenho certeza que eu estou dizendo isso em nome de milhares de pessoas é que reconhecem a importância da escola de saúde pública e a importância que a sua estrutura permaneça autônoma conforme a gente sempre debateu e defendeu aqui na comissão de educação e por todo o histórico a apresentação que você nos trouxe muito obrigada inclusive a escola recebeu também uma homenagem aqui da comissão exatamente reconhecendo a importância da escola que é construída por seus trabalhadores e trabalhadoras então receba aí a nossa o nosso reconhecimento mais uma vez quero agora convidar o Érico Collen que ele é diretor executivo do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais o Sinti Saúde para que ele traga as suas contribuições bom dia a todos estamos agora sim ótimo queria agradecer iniciar agradecendo o convite para falar um pouco dos trabalhadores do SUS e do que esse projeto representa para a gente a gente vem discutindo desde o ano passado e já temos bastante coisa formulada em relação aos impactos desse projeto na vida dos trabalhadores e do SUS como um todo eu fiz uma apresentação bem parecida com a que eu já fiz no Conselho Estadual de Saúde se puder colocar na tela para a gente ou eu que faço nós vamos projetar aqui só um momento aí você vai falando enquanto projeta o pessoal já está providenciando aqui a projeção está bem mas aí eu vou já vou falando um pouco eu acho que assim para iniciar essa discussão é importante ressaltar que esse projeto não nasceu de uma discussão dentro do paradigma do SUS o SUS tem como paradigma a democracia interna o diálogo entre todas as partes os gestores os trabalhadores os usuários e esse projeto e o SUS ele como prática define suas políticas nas conferências de saúde com a participação de todos trabalhadores que quiserem usuários e aí depois disso o Estado constrói seu plano estadual de saúde que vai abarcar todas as propostas aprovadas nas conferências e transformá-las em políticas esse não foi o método da construção da ICMC que muitas vezes eu tenho a impressão que é um projeto que nasceu de uma só cabeça porque infelizmente não vi não vejo outras pessoas defendendo o projeto da mesma forma um projeto que não nasceu da democracia do SUS do debate aberto aí só uma imagem para a gente já começar que para a gente os trabalhadores a gente acha que o projeto na verdade fala de reestruturação mas ele tem enquanto projeto de lei o que está escrito vai muito mais no caminho do desmonte do que da reestruturação pode passar para a próxima para a gente antes de começar acho que é importante falar da conjuntura sempre saber aonde esse projeto entra e a conjuntura econômica atual no estado é de desemprego é de desfinanciamento do SUS nós não temos concurso público há três anos vencido na FUNED uma situação de calamidade financeira então quer dizer nossos salários atrasados não tem aporte novos de recursos nossas carreiras estão praticamente congeladas as promoções as progressões não estão avançando tem proposta de reforma administrativa no Congresso Nacional que pode chegar aqui nos trabalhadores retirando dos seus direitos do ponto de vista sanitário no meio de uma pandemia com ampliação absurda das demandas de saúde pública trabalhadores mais explorados sem perspectiva de investimento no SUS desmontes na FEMIG a proposta de privatização através de OES no Agarrade fusão dos outros hospitais da FEMIG então a gente tem que isso é o desmonte de uma política da Fundação Hospitalar da gestão hospitalar no estado passa para a próxima para a gente a gente sabe que no ano passado Minas Gerais foi o que menos investiu em saúde no país inteiro não investiu nem o mínimo então no meio de uma pandemia a gente deveria ter investido no mínimo 12% isso é um problema histórico não nasceu nesse governo os governos anteriores também tem essa prática infelizmente mas a gente viu aí que a ampliação do orçamento de vários estados com o aumento da demanda e Minas Gerais aumentou a demanda e reduziu o orçamento então como que a gente vai ter alguma garantia de que os projetos vão ser executados se os orçamentos não estão sendo garantidos isso é uma preocupação inicial aí para a gente pode descer mais um na Funed a nossa conjuntura é sempre e aí é um padrão de processo já descontinuidade de projetos a cada nova gestão todo novo gestor indicado pelo governo chega com as suas ideias interrompe todos os projetos anteriores começa os seus próximos e aí ele fica dois anos aí vem chega um novo descontinua começa novos e a gente não tem uma certa perenidade nas coisas na Funed então a gente fica sempre à mercê dos gestores externos nós não temos autonomia política nós não elegemos como a Fiocruz faz os nossos dirigentes eles são indicados pelo governo não temos autonomia financeira isso é muito grave a gente sabe que a Funed nos últimos 10 anos lucrou e eu não vou usar esse termo do mercado mas na verdade a gente teve superávites que seria o lucro líquido das empresas de 1,8 bilhões isso tudo virou caixa no Estado não que isso seja ruim mas a gente não tem autonomia nenhuma sobre esses superávites nos últimos 10 anos e aí então um orçamento de 150 milhões anual que a gente arrecada e que a gente não pode usar não tem autonomia sobre o uso disso a Fiocruz eu já falei que a Fiocruz tem autonomia para isso então qualquer proposta na direção da Fiocruz tem que começar por isso nós temos que ver a estrutura da Fiocruz a estrutura política administrativa financeira e aí a gente só vai virar a Fiocruz se a gente seguir os passos parecidos com ela não fazer no contrário nossas carreiras não são atraentes temos um congelamento e a direção atual com muito pouco diálogo com os trabalhadores e nem com a gestão tem reclamações até da gestão que não tem diálogo com a presidência por exemplo pode passar para a próxima o projeto ele chegou de forma apócrita para a gente em agosto do ano passado e a gente isso assustou a gente muito e a gente já imediatamente chamamos as assembleias mandamos o projeto para o conselho estadual acionamos a assembleia legislativa também para descobrir esse projeto já estava na casa e viemos dessa discussão mais de seis meses e ao final de todas as discussões a gente chegou a uma resolução no conselho estadual de saúde aprovando a suspensão imediata do projeto de criação do CMC isso é muito importante porque o controle social do estado ele é deliberativo é um órgão deliberativo e aqui se fala que esse projeto nasceu do estado para ele nascer do estado tem que ter passado no conselho então se ele foi reprovado pelo conselho ele é assinado e publicado essa resolução pelo próprio secretário assinado pelo secretário como é que pode dizer que esse projeto nasceu do governo esse projeto não nasceu do governo se ele nasceu do governo ele nasceu de forma ilegal tem que ter clareza disso esse projeto a forma de tramitação dele da chegada na casa da assembleia legislativa foi de forma ilegal desrespeitando a lei 8080 que diz que o conselho é deliberativo passa para a próxima para a gente por favor na apresentação do Dario ontem ele coloca em momento algum na apresentação todos viram ele não usa o termo CMC isso é muito importante ele não fala de CMC em momento algum na sua apresentação ele fala de reestruturação da FUNED só que é impressionante porque no artigo 22 fica claro para a gente quando ele vai falar de cargos cargos de provimento de comissão funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas da extinta FUNED extinta FUNED destaque para extinta FUNED ficam absorvidos pelo CMC então não há que se falar em reestruturação de algo que está sendo extinto tem que ter clareza disso o projeto não fala de reestruturação ele fala de extinção da FUNED de criação de um novo uma nova entidade e de fusão dessas entidades é um projeto de reforma administrativa ou uma mínima contra a reforma sanitária e no contra os princípios do SUS inclusive então pode passar para a próxima e aí ele fica pergunta será que nós estamos preparados para os eventos da pandemia e aí o Rodrigo já deu uma dica a responsabilidade é só do Estado é só da FUNED claro que não é do SUS como um todo é do sistema estadual de saúde é do SUS é da União é dos municípios é do Estado de várias fundações da FEMIG da Emominas da FUNED da escola responsabilidade compartilhada o SUS é descentralizado nós precisamos de assumir sim claro nos preparar promover prevenir mas a responsabilidade não pode ser só da Fundação Ezequiel Dias porque senão fica parecendo que se mudar isso vai resolver tudo não vai não é assim que a gente constrói o sistema único de saúde e fica aí a necessidade de integrar de fato o sistema único de saúde para que a gente possa dar essas respostas com sistemas de dados de informação de saúde para que a gente possa reagir de forma rápida nos casos de pandemia ou das próximas doenças que podem surgir aí aí ele coloca com sua competência estrutura a FUNED poderia atuar ativamente na solução da crise sanitária como fizeram a Triocruz e o Butantan porque essa afirmação não corresponde à realidade e aí para a gente que está no dia a dia na FUNED a gente tem muita clareza porque que não é realidade a gestão da FUNED não tem ajudado não tem colaborado com as questões que a FUNED produz atualmente para vocês terem uma ideia eu vou citar alguns temas aqui de tudo que a gente fez pela pandemia e nada foi publicado nos jornais então várias fake news sendo publicadas não valorizando o trabalho da FUNED nós fizemos as análises de amostra de covid muito mais rápido do que todos os outros laboratórios inclusive do que a UFMG só que ela chega com atras de cinco dias na FUNED e a gente tem que produzir no mesmo dia e aí fica como se a gente tivesse demorado seis dias mas a gente fez em 24 horas é isso que está acontecendo desde o início da pandemia para acusar a FUNED de ser lenta nós fizemos mais de cem sequenciamentos de ENET antes da UFMG do covid isso também não foi publicado e não foi publicado por intencionalidade para não valorizar a FUNED porque a discussão do CMC era muito importante e para isso tem que desconstruir a ideia de que a gente funciona e que a gente é excelente o primeiro caso de reinfecção de covid foi a FUNED que analisou não foi a UFOP com todo respeito ao UFMG eu sou aluno da UFMG da UFOP mas a FUNED tem excelência também e fez análise do primeiro caso também não foi publicado não tem valorização o projeto de desenvolvimento de soros da FUNED que o Butantan está colocando para o país inteiro e é de excelência para vocês terem ideia a gente estava na frente do Butantan antes deles começarem a fazer o projeto a FUNED já tinha isolado o vírus o Butantan ficou impressionado com a capacidade dos nossos laboratórios como é que a gente já estava avançado no processo isso foi colocado para a presidência por exemplo e não teve nenhum aporte não ajudou a viabilizar os testes pré-clínicos e clínicos necessários para avançar e agora o Butantan está aí fazendo essa política maravilhosa que bom que o Butantan consegue mas eles têm apoio do governo e aqui em Minas Gerais nós acreditamos e aqui passa para a próxima para a gente a denúncia que houve sobre o processo de produção de vacina FUNED é um negócio que tem que ir para a CPI da Covid inclusive tem que ir para a CPI da Covid o governo não priorizou o debate deveria ter iniciado a transferência de tecnologia com a Sinofar que tem 79,3% de eficácia comprovada em agosto do ano passado o governo estadual não demonstrou nenhum interesse marcou reuniões para 3 horas da manhã deixando claro que não tinha interesse e aí o projeto deu deserto e agora a gente tem essa CPI responsabilizando quem não fez não tomou as medidas corretas no tempo correto para impedir essa pandemia de avançar da forma que está avançando e há milhares de mortes cotidianas não tem vacina não tem transferência de tecnologia não tem compra de vacina e o Estado também tem responsabilidade nisso e o nosso entendimento é que isso é boicote as políticas porque tem o entendimento do Estado do governo de que talvez a imunidade de rebanho fosse a solução isso a deputada Bicolocon muito importante porque isso é uma política contrária ao que a gente tem defendido na Organização Mundial de Saúde no SUS o Ministério da Saúde e todos os sanitaristas epidemiologistas infectologistas do mundo têm defendido que é o distanciamento social e a vacinação passa a próxima por favor aí ele coloca a comparação já foi dita por alguns colegas colocando que a gente tem que ser a gente não fez isso tudo porque a gente não é o Butantan o Butantan como já foi colocado ele é produtor de imunobiológicos isso é uma pena das funções eles são especialistas disso nós temos várias produções de vários tipos de medicamentos diferentes vacinas soros além de pesquisa vigilância sanitária e temos excelência nesses outros processos o hospital vital vazio não é um hospital geral não é um hospital de porta aberta igual um Eduardo Menezes ou um João XXIII então tem que ter clareza é um hospital específico para isso pacientes picados por animais pessoalmente a Fiocruz nem se fala é um órgão com 13 mil funcionários então se a gente quer ser a Fiocruz então vamos federalizar vamos voltar a FUNED já foi da Fiocruz vamos federalizar vamos abrir concurso para 10 mil trabalhadores e transformar a FUNED num órgão que tenha sedes no estado inteiro é isso? não é isso são coisas diferentes nós temos que ter clareza das coisas a FUNED ela sem é outra lógica a Fiocruz não é e aí vai falar de número de funcionários com concurso vencido há 3 anos faz algum sentido por que não amplia e a gente reduziu o portfólio com muita clareza que foram os governos os governos anteriores e ex-governos eles tiveram uma política de fechamento de fábricas unidade Fabriz a FUNED mudou o escopo a gente produzia medicamentos de proteção básica a gente chegava no posto de saúde tinha um monte de medicamento da FUNED e hoje não temos por que? porque foi a FUNED foi colocada como uma produtora de medicamentos de alto valor agregado e aí é uma escolha política não dá pra acusar a fundação os trabalhadores da fundação ou a fundação como um todo porque a gente fica refém dos governos que desconstrói o que a gente tem construído secularmente e tem que ter muita clareza também a gente não tem hospital na FUNED não tem e não precisa a FEMIG a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais é algo único no país não existe fundação do estado da ação hospitalar do estado do Rio de Janeiro não existe fundação hospitalar do estado de São Paulo não existe isso isso é único nós temos uma fundação pra gerir o hospital em Minas Gerais que bom que a gente tem isso e que bom que a gente pode pactuar e contratualizar qualquer tipo de análise clínica pesquisa clínica com esses hospitais vinculados a SESA da mesma forma que a FUNED não precisa de estar dentro essa ideia de que centralização é integração é absurda porque senão coloca tudo então coloca tudo dentro de uma autarquia federal o SUS irão a autarquia federal coloca tudo dentro do CNPJ e vamos resolver todo o problema isso é falacioso não faz sentido falar isso descentralização pactualização integração acontece de outras formas passa pra mim por favor no outro slide ele coloca diversas possibilidades de parceria pra produção de vacina anti-covid pela FUNED foram analisadas a partir de três critérios atendimento dos requisitos sanitários possibilidade de transferência de tecnologia interesse e aquisição do ministério e aí ele tá falando de produção mas aí na hora que vai falar na hora que vai justificar muitas desejam a FUNED a parceria para a realização de ensaios clínicos nenhuma delas é compatível com a estrutura existente quer dizer a possibilidade de produção mas a parceria para ensaio clínico ensaio clínico é desenvolvimento tem que saber distinguir falta clareza na gestão quando propõe as coisas desenvolvimento é uma coisa produção é outra você pode desenvolver o produto inteiro e não produzir você pode pegar o produto inteiro igual foi feito no Butantan veio da China o produto e a gente veio o desenvolvimento já pleno e a gente produziu o poder isso é o contrário eles passaram a desenvolver e a FUNED pode produzir o que o Instituto Butantan desenvolve são coisas muito diferentes ensaio clínico é para desenvolvimento do IFA pode ser feito na FUNED com parceria com vários hospitais produção é necessário investimento pesado em engenharia engenharia de produção maquinário validação de sistemas é pesado demora dá para fazer eu trabalhei na engenharia a gente precisa de muita gente para trabalhar nisso não dá para a gente achar que com a estrutura atual vamos conseguir não o Instituto Butantan para avançar nisso está duplicando a sua capacidade operacional em termos de recursos humanos passa para mim por favor e aí eu não vou entrar já falei bastante disso mas assim o paradigma de uma instituição de controle de doenças hoje é totalmente obsoleto esse paradigma acabou nos anos 70 desde os anos 70 o paradigma é vigilância em saúde nós já avançamos isso no mundo inteiro não se discute isso controle de doenças é apenas uma política específica da vigilância epidemiológica dentro da Secretaria Estadual de Saúde o CMC já existe enquanto estratégia da subsecretaria já foi aprovado pelo plano estadual ele é uma política interna e tem que ser feito mas misturar as coisas e achar que tem que ter uma entidade igual o CDC o CDC tem esse nome porque ele é mais antigo mas se você for olhar a estrutura do CDC de Atlanta ele já trabalha na perspectiva de vigilância em saúde o que é muito mais avançado é a construção do paradigma da promoção de saúde e não do controle de doenças passa para a próxima por favor e aí fica aí a questão a gente vai colocar no SMC as atribuições a SES e aí vamos fragmentar a proposta de integração e na verdade nós vamos fragmentar o CMC ele responderia por atividades que hoje são da competência subsecretaria de vigilância de polícia e saúde da SES o CMC responderia por parte da vigilância epidemiológica com foco em doenças parasitárias infectocontagióticas que são da SES atualmente até o momento não foi explicado pela SES como seria a vigilância em relação às doenças crônicas e outras agravos mais uma duplicação de atribuição outro fator preocupante é como ficam as políticas de vigilância sanitária ambiental saúde do trabalhador uma vez que se pretende criar um órgão com ênfase em vigilância epidemiológica e não vai fortalecer a SES que precisa muito dessas políticas então tal medida compromete o conceito de redes de atenção e de integração da vigilância que é o que a gente defende e defendeu nas conferências de saúde pode passar para o próximo ficam alguns questionamentos para a gente não é necessária a fusão das entidades para ter integração a integração deve ser feita investindo no sul estadual como um todo principalmente pela rede assistencial em todos os níveis de atenção não é só em uma fundação não é só em um CMC e aí as perguntas está sendo formulado algum edital de concurso público para o CMC para prover as demandas de ampliação do escopo não que eu tenha notícia nem pode porque a lei proíbe atualmente quem vai trabalhar no Prigo também não sabemos não tem concurso para isso como vai se ampliar o escopo das entidades criar uma fábrica nova de biofármacos e uma sede nova para o CMC sem ampliar o impacto financeiro como foi dito aí pela Rilda impossível de onde sairão esses recursos financeiros e humanos para manter o CMC nós também não sabemos como que aprova um projeto sem ter recursos passa para a próxima para a gente por favor e aí eu já falei o projeto tem que ter clareza que é um projeto de extinção a proposta de fundação de direito privado que atualmente não existe como fundação de ocupário ela pode ser boa pode mas temos que ter muito cuidado com a proposta porque isso pode ser usado inclusive no futuro e a gente tem muito medo por isso tem que estar bem determinado qual é o escopo dela que ela não sirva para a contratação de pessoal para trabalhar na fábrica na pesquisa e na vigilância porque isso já aconteceu em outros lugares o uso da fundação a fundação Butantan essas outras fundações para a contratação e para a gestão financeira e administrativa então você passa grande parte do escopo que é hoje da DPGF passa para essa fundação de amparo e aí não tem concurso público entende então eu não estou falando que é assim mas precisa definir muito bem o escopo para não cair nesse risco da gente voltar com uma fundação Ezequiel Dias privada que na verdade para a contratação através de processo seletivo sem carreira sem tudo mais porque é isso aí que é o nosso medo quando a gente fala de privatização é importante a todo momento colocar isso porque eu quero ouvir da boca do governo que não é privatização duzentas vezes se eu vou preciso porque é assim que a gente vai só vai confiar quando tiver escrito no projeto que essa fundação não vai gerir pessoas não vai gerir o dinheiro não vai gerir administrativamente isso é importante e aí as sessões EGF fica também instituída uma comissão de transição gente e aí nessa comissão de transição que é uma demanda nossa eles tem quatro representantes da gestão e um trabalhador eu fico me imaginando se eu fosse eleito para essa comissão só para protocolar porque vai perder todas as votações faz algum sentido comissões no SUS tem que ser paritárias tem que ser paritárias trabalhadores usuários e gestores não dá para ser quatro contra um isso aí é só para inglês ver a participação pode passar a próxima já foi dito aqui que em alguns outros já foi já apontamos que vai ter aumento de demanda de recursos e um dos aumentos de recursos vai ser nos cargos de alta direção a gente tem esses estudos eu vou passar rapidinho mas a gente vai ter que ter um incremento sério para assessorias vices-presidências quatro vice-presidências vão ser criadas o governo falou que ia acabar com as vice-presidências agora na proposta do MC vão ser quatro uma contradição passa para a próxima e aí para a gente então o projeto é uma reforma administrativa a famosa reforma administrativa que foi fatiada e é uma proposta nesse sentido a gente entende que essas demandas teriam ter passado pelo controle social sim a gente entende que isso é uma contra reforma sanitária e que esse projeto ele ele deveria estar o governo deveria estar fortalecendo as instituições com financiamento adequado e valorização dos servidores e não vindo com processos de fusões e tudo mais teria que estar investindo nas vacinas nas análises ampliação do escopo ampliação de incremento financeiro pode passar a próxima a gente não pode dar esse cheque em branco o projeto é uma coisa a proposta é outra o governo apresenta uma coisa na assembleia administrativa e o projeto é completamente o outro aí fica parecendo que a gente está dando um cheque em branco para o governo para ele ah não pode criar o CMC a gente acredita que você vai avançar nesse projeto que você mostrou só que não tem nada escrito não podemos dar esse cheque em branco para o governo se ele quiser um projeto ele que escreva esse projeto e a gente aprova artigo por artigo como é que vai se dar isso pode passar para o próximo lembrando que faltou estudos de viabilidade econômica financeira não mandou a gente solicitou lá desde agosto e até hoje não chegou para a gente a conclusão nossa é que a gente não pode ser ludibriado com projetos megalomaníacos eu vou deixar esse termo megalomaníaco porque eu acredito que poderia ser mas sem estudo de viabilidade sem recursos garantidos para a sua execução a médio e longo prazo é megalomaníaco temos que ter clareza que a PL apenas extingue a FUNED e cria uma nova estrutura administrativa em fusão com outras entidades ele não diz nada sobre as propostas do governo e para finalizar uma imagem que eu tenho me parece que eles estão querendo destruir a FEMIG parece que a FEMIG é um grande Titanic ela bateu nesse iceberg que é um governo que quer destruir e me parece que o CMC é como se fosse um bote salva-vidas para salvar a burguesia lá que não está querendo ser afogada essa imagem que passa porque tem uma divergência muito grande entre a prática entre o discurso e a prática eu só vou citar o Paulo Freire que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz de tal forma que num dado momento a tua fala seja só prática é exatamente o contrário que a gente vê no governo ele vem praticando o desmonte a privatização o desfinanciamento e aí quer mostrar agora uma proposta linda de ampliação de reestruturação e tudo mais e não escreve isso no projeto eu acho que as falas foram complementares aqui a gente tentou fazer um processo aqui para todo mundo entender que não é uma fala do sindicato dos trabalhadores só os sanitaristas mais renomados que entendem a FUNED tem um consenso atual junto com os trabalhadores de que essa política não vai avançar na saúde pública desse país e o que a gente precisa é só autonomia para a gente fazer o que a gente já sabe fazer com excelência na FUNED deixa o nosso dinheiro deixa a gente administrar que a gente vai fazer o melhor obrigado muito obrigada Érico eu quero registrar todas as nossas todas as apresentações que estão sendo compartilhadas aqui pelos nossos convidados e convidadas ficam disponíveis no site da Assembleia como resultado desdobramento desta audiência então todos que quiserem ter acesso ao material é só ir lá no site procurar a comissão a data dessa audiência e junto com as informações da audiência vocês encontrarão os materiais as apresentações que estão sendo disponibilizadas além de toda a audiência quero agora Érico você trouxe informações importantíssimas também quero agradecer parabenizar o Cinto Saúde pelo trabalho quero agora então passar para as considerações do Francisco Rubião que é médico ex-diretor industrial da FUNED ex-presidente da FUNED e também já foi consultor do Ministério da Saúde para o programa de modernização de laboratórios oficiais Francisco é um prazer tê-lo aqui conosco muito obrigada com o senhor a palavra Bom eu é que agradeço Beatriz a oportunidade de poder fazer algumas considerações a respeito desse projeto que o governador mandou para a Assembleia o projeto de lei 2.509 e 2.021 também cumprimento os demais deputados da mesa dessa comissão importante que é da educação ciência e tecnologia e também os palestrantes aqui os expositores particularmente o Zé Genor que eu conheço há muito tempo Marluce né a Lenira a Hilda o Érico que também trouxe informações muito importantes para nós aqui o Rodrigo Leite também que foi vice-presidente da Funed conhece muito bem aquilo ali bom como você disse né Beatriz eu passei lá quatro anos como diretor industrial né e curioso é que aí numa das justificativas comparando a Funed com Botantan e com Fiocruz ele fala que a Funed só trabalha com um turno isso aí é uma afirmação falaciosa porque quando eu fui diretor da Funed diretor industrial de 87 a 90 a fábrica da Funed funcionava em três turnos três turnos ininterruptamente parava no domingo para fazer manutenção preventiva dos equipamentos e das máquinas etc né então primeiro que a Funed pode tranquilamente funcionar em três turnos basta querer ter vontade decisão política de quem dirige a instituição com o apoio claro de quem dirige o Estado se o Estado quer extinguir acabar com a Funed enquanto uma instituição centenária né que já deu grandes contribuições e tem grandes contribuições a dar né investe nela e não fica fundindo quando veio essa proposta de fusão Beatriz a imagem que me veio na hora foi assim é como se eu pensasse em resolver os problemas de um organismo humano botando no liquidificador o fígado o baço o estômago faça uma mistura lá e fala agora eu resolvi o problema fundi tudo agora é o seguinte um organismo quanto mais ele avança mais ele vai diferenciando suas partes né então aí eu queria dizer o que é o hospital Eduardo de Menezes né olha só o Eduardo de Menezes tem grandes contribuições está aqui no seu site perfil assistencial Eduardo de Menezes tem um perfil essencialmente assistencial o que que é atendimento hospitalar e ambulatorial em doenças infectocontagiosas especialmente tuberculose as dermatologia no caso a dermatologia sanitária né ranceníase por exemplo tá e outras dermatologias dermatoses como a leishmaniose tergumentar tá o treinamento de profissionais e pesquisa de AIS atendimento ambulatorial a pessoas de transgênero né que tem que é um público muito vulnerável a doenças sexualmente transmissíveis etc então veja só o Eduardo de Menezes é um hospital de referência estadual que muito enriquece esse patrimônio que a Fundação Hospitalar de Minas Gerais tem né a FEMIG então a FEMIG também é um instrumento é uma ferramenta preciosa especializada na assistência hospitalar e ambulatorial e no caso do Eduardo de Menezes até com uma uma especialização da especialização que é a referência em doenças transmissíveis doenças sexualmente transmissíveis e incluindo doenças importantíssimas o país virou uma excelência com um programa fantástico de controle e tratamento da AIDS por exemplo né mas também atua na ranceníase etc então bom então isso é o Eduardo de Menezes eu não posso misturar uma instituição de assistência com uma instituição que se baseia fundamentalmente na pesquisa desenvolvimento e inovação de insumos para a saúde e produção desses insumos para a saúde é uma dinâmica completamente diferente é um pessoal com especialidades características né de pesquisa desenvolvimento tecnológico e produção de insumos para a saúde né então a Funed faz como disse muito bem eu acho que a Marluce colocou muito bem ela faz bioprospecção tradicionalmente e está avançadíssima nisso em o que peçonhas venenos de animais peçonhentos serpentes escorpiões aranhas certo ela citou algumas patentes que a Funed já tirou em cima dessas pesquisas patentes que vão dar com seus royalties que vai receber disso vão garantir cada vez mais a sua autossuficiência e tal bom então eu queria primeiro deixar claro que a escola de saúde pública é outra é outro nível de especialidade que nós temos dentro do SUS que é a formação técnica de especialistas e de pós-graduados estrito-senso até mestrados por que não ela faz ela executa muito bem que é capacitar os recursos humanos e desenvolver e aperfeiçoar os recursos humanos que fazem a gestão e que executam as ações de saúde na ponta certo então isso é muito importante é uma instituição que tem que ter uma diferenciação né eu não posso misturar fígado baço e pâncreas não sei o que porque cada um tem a sua a sua especialidade né e ele contribui sineticamente com os outros órgãos claro que tudo é integrado no organismo humano se não houver integração realmente o organismo fica doente mas cada órgão nosso tem a sua particularidade a sua especialidade e tem irrigação própria tem produção própria certo claro que integrada com todos os outros órgãos do nosso organismo foi bem vamos lá aí diz então a questão dos três turnos isso é uma balela isso é bobagem se quiser implanta três turnos hoje como eu implantei em 87 eu era diretor de produção industrial em 87 até 90 fui o único diretor que ficou quatro anos na FUNED certo e nós levantamos a produção da FUNED que era de 84 milhões de comprimidos por ano para 800 milhões de comprimidos por ano tudo para distribuir no SUS e o que que a FUNED gastou do orçamento do Estado zero tudo foi toda a contratação de novos funcionários da fábrica do controle de qualidade do almoxerifado que precisava funcionar 24 horas tá certo todo esse pessoal foi contratado com recursos próprios da FUNED o Estado não gastou um centavo na época o governador virou para mim eu fui lá pedir autorização para contratar cento e tantos funcionários novos certo operadores de máquinas farmacêuticos bioquímicos biólogos e químicos né ele falou olha eu não vou gastar um centavo nisso aí você põe aí e assina que não vou gastar nada do tesouro assinei tesouro não vai gastar nada pelo contrário nós vamos economizar recursos que o tesouro gasta hoje com a FUNED então funcionamos durante quatro anos assim certo outra coisa a FUNED ela sofre de um constrangimento financeiro que acaba com a sua autonomia administrativa também certo porque os diretores e presidentes são nomeados desde que sigam a orientação do governo estadual claro se ele não seguir troca-se é por isso que talvez como o Rodrigo disse a FUNED teve na base de um presidente por ano né e então assim é a FUNED hoje qual que é o constantimento eu vou citar aqui não sei se se isso é inconstitucional aí os deputados podem verificar melhor viu Beatriz se o decreto 39.874 de 9 de setembro de 98 certo depois mais na frente já no governo do Aécio o decreto 44.180 de 22 do 12 de 2005 tá é colocaram esses decretos colocaram a FUNED a FAPEMIG a FEMIG tá só pra dizer a FAPEMIG todos esses órgãos foram colocados no regime de caixa único ou seja o faturamento né que eu não sei se foi o Eric que falou que o faturamento da FUNED no ano passado em 2020 foi de um bilhão só com a meningocócica C a FUNED deve ter gasto pago a GSK que é a fabricante da vacina de meningocócica deve ter pago aí 200 milhões tá vamos supor sobraram 800 milhões onde é que tá esse dinheiro poderia ter sido investido na fábrica da FUNED na nova fábrica nas novas instalações da FUNED poderia ter sido feita uma parceria com a UFMG e repassado os recursos que o CT vacinas né o CT vacinas da UFMG tá desenvolvendo lá ela precisava de 30 milhões para desenvolver a fase 1 e 2 e 300 milhões para a fase 3 ela precisa disso a UFMG mas olha só 800 milhões a FUNED faturou ano passado livre mas tá onde esse dinheiro? tá chocando no tesouro no caixa 1 do tesouro sendo sonegada a FUNED uma retrospectiva de 2009 a 2020 portanto 11 anos a FUNED faturou 3 bilhões 3 bilhões aonde foi parar esse dinheiro? foi pra fazer as unidades 4 e 5 da FUNED funcionarem? não tanto que não estão funcionando até hoje e a transferência de tecnologia não aconteceu porque o dinheiro que era pra ser investido pra realmente fazer a transferência de tecnologia e o todo o processo ser feito na FUNED do IVA até a produção em escala industrial ele está chocando no tesouro estadual tá? e esse ano 2021 eu queria dizer que eu tô tirando esses dados é de um vídeo institucional da FUNED eu não tô inventando não eu posso fornecer esse vídeo talvez até a comissão já tenha tido acesso a ele mas esse ano tá previsto que a FUNED vai vender 126 milhões de doses da denigocóxica se é o Ministério da Saúde e vai faturar 4 bilhões não é brincadeira não 4 bilhões tá? quanto que a FUNED vai gastar com a GSK que é quem está fabricando por enquanto porque a FUNED não deixaram ela avançar no processo de transferência de tecnologia pela asfixia financeira e administrativa porque quando eu nomeio um presidente da FUNED que tá conectado com esse projeto CMC gente eu não tô querendo que a FUNED avance eu quero que ela fique paralisada eu não tô querendo investir na FUNED não isso é balela esse negócio do CMC que é um grande projeto que vai permitir um avanço responder a necessidade das futuras gerações e a geração de agora que tá tendo passando por essa tragédia criminosa de milhares centenas de milhares de mortes de óbitos causados exatamente pela sonegação da vacina o principal instrumento de prevenção da doença e de controle dessa dessa pandemia por que que o ano passado o governador não firmou o contrato com a Sinopharm nesse momento e no início desse ano nós já teríamos a vacina disponível para o povo mineiro e pro povo brasileiro e haveria transferência de tecnologia como ocorreu com o Butantan né então ou há uma decisão por trás disso de não investir em ciência e tecnologia meus amigos porque se tivesse a decisão o dinheiro estava chocando no tesouro no caixa 1 do tesouro e estava dentro da FUNED irrigando a estrutura da FUNED pagando aos seus pesquisadores tecnólogos adequadamente com um plano de carreira atualizado porque uma instituição de ciência e tecnologia ela vive de cérebros das suas inteligências dos tecnólogos dos seus cientistas dos pesquisadores e eles têm que ser valorizados devidamente aí a fundação hospitalar é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento tecnológico não então é misturar áreas com bugalhos esse projeto CMC não tem nada a ver com o progresso da saúde pública é ao contrário é um retrocesso na saúde pública é querer imobilizar mais ainda a FUNED enquadrá-la num beco então meus amigos eu acho que tá tudo aí na mão do governo só não usa porque não quer quer continuar esses 4 bilhões do faturamento da meningocóstica a ser desse ano com certeza isso vai ser comido mais de 90% vai ser comido por quem? pelo caixa 1 do tesouro então essa lei aliás não é lei é decreto é decreto como eu falei será que ele é constitucional? será que ele não tá ferindo a constituição brasileira e a constituição do estado? são dois decretos que tiram totalmente a autonomia administrativa e financeira isso tá na lei que criou a FUNED que criou a FEMIG eu não posso confiscar recursos de instituições que vivem da prestação de serviço no caso da FEMIG e que vivem do desenvolvimento científico tecnológico inovação gerando patentes na proporção como foi bem relatado aqui acho que pela Marluce entendeu? então olha eu faço um apelo não só aos deputados dessa comissão importante mas a todos os deputados da Assembleia que reflitam profundamente peguem esses dados pela primeira vez a sociedade tá sendo ouvida na elaboração na discussão desse projeto aí né? porque antes ele foi foi discutido com certeza na coxia certo? entre quatro paredes e uma instituição como essa o Sistema Único de Saúde e a FUNED como partícipe disso ela não pode ser objeto de uma discussão na calada da noite em quatro paredes tem que ser discussão ampla o Conselho Estadual de Saúde tem que ser ouvido tem que discutir isso e debruçar em cima disso pra não pra limitar a FUNED mas pra ampliar os investimentos do Estado na Fundação Ezequiel Dias na Escola de Saúde na FEMIG certo? também num hospital importante que a FEMIG tem que é o Eduardo Menezes todos os hospitais da FEMIG precisam de investimento estão precisando tá? é... seus recursos humanos valorizados tem que ter o plano de carreira do SUS né? assim como tem que ter o plano de carreira da ciência e tecnologia no qual no qual a FUNED se insere eu só queria ficar nisso aí porque o assunto tá incompridando muito mas só vou citar aqui uma pesquisa que deu num grande produto foi citado aqui num produto pra impotência que vem como a molécula do componente do veneno da aranha né? tá certo? e eu vou citar aqui o catopril o catopril foi um produto fruto de uma pesquisa feita entre ICB, FUNED e USP de Ribeirão Preto certo? Sérgio Ferreira era um pesquisador lá muito esperto muito viu foi pra Inglaterra e lá ele acabou cedendo as informações e quem patenteou o catopril que vem do veneno da jararaca certo? pesquisado na FUNED no ICB nosso aqui pelo professor Diniz naquela época e por ele também pelo Sérgio Ferreira só que ele entregou as informações pro laboratório inglês e o laboratório inglês registrou a patente quanto que ele fatura hoje sabe Beatriz só o Scrib com a catopril 4 bilhões 5 bilhões de dólares anual 5 bilhões são 30 bilhões de reais só num produto que veio do veneno da jararaca muito obrigado viu Beatriz desculpa tomar o tempo eu que digo eu que digo muito obrigada porque de fato é isso que o senhor disse né a sociedade sendo escutada os trabalhadores sendo escutados então essa audiência ela é importante para os 77 parlamentares que vão discutir decidir ou não pela tramitação do projeto né porque o projeto pode não ter a sua tramitação iniciada né então como eu acho que hoje é a minha opinião no modelo em que o projeto foi apresentado ele não tem que nem tramitar na casa já coloquei a minha opinião e na terça-feira Francisco eu refutei um discurso que tentou se construir como se quem defende a saúde a vacina defende esse centro e quem faz a crítica a ele é que não defende o avanço que defende o atraso que não defende que nós pudéssemos avançar eu falei assim não o fato de sermos contra esse projeto e eu já me posicionei na audiência de terça-feira não quer dizer que nós não queremos a Funete Fortalecida é ao contrário nós queremos a Funete Fortalecida a Escola de Saúde Pública Fortalecida mas não achamos que a criação desse centro mineiro que tem a conotação de privatização sim de entrega para a iniciativa privada seja a nossa saída então muito obrigada está sendo eu estou recebendo vários mensagens sobre essa audiência de como ela está sendo importante para todo mundo que está de alguma forma acompanhando eu quero passar para o Fausto Pereira dos Santos o Fausto foi nosso secretário estadual de saúde ele é especialista em políticas públicas gestão governamental do governo federal e pesquisador da Fiocruz um prazer revê-lo Fausto com você a palavra bom dia bom boa tarde a todos e a todas e todos inicialmente agradecer a Beatriz e a comissão deputado Betão professor Pleiton o convite cumprimentar o deputado Cristiano deputado Sávio Souza Cruz o André Quintão que acompanharam ou estão acompanhando a audiência cumprimentar o Agenor em nome de quem eu cumprimento todos os outros convidados é sempre para mim uma alegria enorme encontrar com o Agenor mesmo que virtualmente ainda mais nessa fase do galo Agenor a gente tem sempre que sempre a satisfação reencontrá-lo eu estou vendo aí o escudo aí atrás eu vou colocar um aqui atrás do meu também da minha estante aqui também é Rio bom eu vou fazer uma minha fala eu vou tentar ser bem bem objetivo eu fiz alguns pontos aqui que é sobre essa essa discussão sobre o projeto especificamente já que li a exposição de motivos e também vi a apresentação do presidente da FUNED na na terça-feira bom eu vou tentar ser bem objetivo para a gente já também pela questão do adiantado da hora bom primeiro na questão da exposição de motivos ela é uma exposição de motivos absolutamente vaga ela não vem acompanhada de uma contextualização nem justificativas da mudança proposta na exposição de motivos não fala dos resultados que querem ser alcançados com o projeto então o que torna então já de início talvez até corroborando essa questão que a Beatriz falou da possibilidade do projeto não tramitar é uma a motivação do projeto então ela é totalmente abstrata o Érico também já falou um pouco sobre isso na medida em que ela não faz nenhum não demonstra para o legislativo os impactos o que vai efetivamente quais são os resultados esperados nas apresentações que eu vi já desde o ano passado foi feita uma apresentação para a escola de saúde o ano passado e outros momentos e depois dessa apresentação também do presidente da FUNED na terça-feira trata um pouco dessa questão mas ainda absolutamente de forma genérica e o que me causa estranheza também nessas apresentações é que promete um conjunto de mudanças e de transformações que não tem lastro no projeto é como se o projeto fosse meio miraculoso eu proponho um conjunto de alterações e o mundo vai ser diferente a partir desse projeto mas isso não tem raiz no projeto concreto que foi apresentado para a Assembleia Legislativa que de novo leva àquela questão que o Érico colocou de apresentamento que a Assembleia Legislativa estaria dando um cheque em branco para o Executivo a principal justificativa apresentada nas videoconferências é a pandemia e a necessidade de articular os vários órgãos do Estado para uma resposta mais efetiva ao momento atual e aos que virão então isso tem sido reiterado no conjunto das apresentações inclusive com a linha do tempo das pandemias etc mas de novo não existe nenhum óbice para que hoje as instituições que são do Estado sejam articuladas não tem nenhum óbice por que elas não são articuladas hoje a FEMIG a Subsecretaria de Vigilância em Saúde a própria FUNER por que elas não são articuladas por que precisa de uma nova instituição para garantir esse processo de articulação então a mim me parece que o diagnóstico apesar de em grande parte ele estar correto das dificuldades que essas diversas instituições têm hoje a terapêutica não vai resolver o problema do paciente e gerar ainda alguns efeitos colaterais fortes efeitos colaterais então dentro do princípio que nós já estamos falando da pandemia se o diagnóstico eventualmente tem alguma correlação com o estado do paciente a terapêutica não vai resolver o problema e nós vamos gerar um conjunto de efeitos colaterais a minuta do PL ela propõe a criação do CMC a partir da fusão de duas instituições que é a Fundação Ezequiel Dias e a Escola de Saúde Pública e a incorporação do Hospital Eduardo de Menezes e uma questão que alguns que me antecederam já levantou atividades que hoje estão sob a responsabilidade da Subsecretaria de Vigilância em Saúde de novo estão corroborando o que o Chico colocou de novo nós estamos colocando tudo no liquidificador para ver se no final o resultado é a vitamina que vai sair lá vai ser uma coisa um pouco diferente do que foi do que era agora essa nova instituição ela é uma fundação pública nos moldes já existentes no Estado então eles não estão propondo uma nova figura jurídica é uma fundação como é o Emel Minas como é a FEMIG e como tem outras no Estado então é uma fundação de direito público que corroborando de novo a discussão que o Chico trouxe não fala da autonomia financeira não fala da discussão do caixa único então é uma fundação como as outras então qual é a novidade então que nós teríamos com a criação de uma nova fundação para o Estado de Minas Gerais que já tem algumas e que todos criticam essas fundações principalmente o governo atual dizendo das dificuldades quase da impossibilidade de operacionalizá-las por que essa é diferente das outras que estão aí colocadas em que ela se diferencia das outras que já estão aqui colocadas então essa nova instituição teria uma fábrica de medicamentos um laboratório central de saúde pública uma escola e um hospital de infectologia de novo nós estamos atirando para tudo quanto é lado não tem ela não do ponto de logística do ponto de vista da logística elas nem se articulam e nem garantem ganho de escala porque são atividades absolutamente distintas e que envolvem expertise e capacidades absolutamente distintas então também não tem nenhum ganho de escala nesse processo a gestão hospitalar é uma atividade absolutamente estranha ao escopo da FUNED você vai perder o ganho de escala da FEMIG aquilo que a FEMIG criou durante anos e anos que é uma expertise de gestão hospitalar ou de alguma possibilidade de integração das suas unidades para você ter ganho de escala comprar melhor fazer gerenciamento melhor você perde na medida em que você joga o excesso hospital dentro de uma instituição que não tem nenhuma expertise em gestão hospitalar então de novo me parece que a racionalidade do projeto ela e talvez volte de novo um pouco naquela discussão de um projeto meio frankstein e meio que arranjado em seus vários pontos para dar algum tipo de resposta ao momento atual a proposta também não traz economicidade que é uma outra discussão porque ela cria mais duas vice-presidentes já tem uma cria mais duas mais uma diretoria na estrutura central apesar de retirar atribuições da administração direta mas cria mais uma diretoria dentro da sub-VS estende a gratificação para toda a nova as gratificações a todos para todos da nova instituição e eu não sei se vocês perceberam legalizam as gratificações para os cargos de chefia esse é uma outra quer dizer eu nomeio um 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 cargo de recrutamento amplo e e ele tem acesso as 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 gratificações do do que são próprias das carreiras e próprias do é dos servidores da instituição então também na é não me parece que traz aí o conceito da da economicidade é a mim me parece que todas as proposições podem ser feitas no atual marco no atual marco institucional das fundações públicas existentes é como se tivéssemos uma oportunidade de acessar um conjunto de recursos da Vale é mas se esses recursos da Vale vão ser apropriados pelo Estado por que não é refazer o Eduardo uma nova sede para o Eduardo de Menezes dentro da FEMIG por que não fazer o novo parque que abriu dentro da da FUNED qual que é a justificativa porque esse para utilizar esse recurso eu preciso de uma nova instituição essa é uma discussão por que que também me parece que todas essas questões poderão ser resolvidas no atual marco das fundações públicas existentes o Érico já falou também um pouco da fragmentação do conceito de vigilância em saúde ao você centralizar primeiro ao você segmentar a vigilância das infecciosas do conjunto das vigilâncias que hoje são operadas por dentro da sub-VS e ao centralizar isso dentro de uma instituição você quebra a ideia da rede e da criação de um sistema de vigilância que seria operado também pelos municípios pelos regionais do Estado aproximando esse conceito da vigilância em saúde do cidadão e da complexidade e heterogeneidade que o Estado de Minas Gerais tem e do próprio conceito que foi a implantação do SUS nos últimos mais de 30 anos dentro do Estado de Minas Gerais e por último tentando ser o projeto fala de lançar mão de uma fundação de direito privado para operacionalizar e compara isso um pouco com a Fiotec e com a Fundação Butantan primeiro deixar claro que essas fundações são partes e a Fundeb por exemplo na UFMG são partes integrantes da estrutura dessas instituições então não há que se falar da Fiotec fora da visão de Fiocruz não há que se falar da Fundação Butantan fora do Instituto Butantan e não há que se falar da Fundeb fora da UFMG então o Estado está se propondo a criar uma fundação de apoio para a FUNED ou ele está se propondo a lançar a mão de uma outra fundação de apoio que ninguém sabe qual é vai fazer uma licitação de uma fundação de apoio de direito privado quer dizer você vai perder a organicidade que essas fundações essas fundações hoje são muito importantes dentro do funcionamento da Fiocruz por exemplo a Fiocruz a Fiotec e o Agenor sabe disso é uma instituição muito importante na operacionalização da Fiocruz mas ela está completamente subordinada e dirigida pela Fiocruz ela não é a Fiocruz lançando mão de um ente fora do seu escopo então me parece que essa questão da fundação de direito privado sem dizer qual em que termos e ao não ser parte integrante da instituição reforça aquela ideia também do cheque em branco então eu queria assim são questões que eu queria abordar muito muito rapidamente que me parece do ponto de vista da estrutura do projeto são fragilidades que o projeto apresenta e que de alguma forma Beatriz permite se fazer esse debate se esse projeto ele tem razão de ser de prosseguir ou tem razão de ser discutido na medida em que para mim a mim me parece que faltam elementos importantes ou fundamentais para que a Assembleia Legislativa possa se posicionar à frente a esse projeto era isso obrigado e eu já falei com a sua assessoria Beatriz eu tenho que dar uma aula logo agora no início da tarde então eu meu tempo realmente está muito pequeno eu vou até pedir desculpas aí se eventualmente eu tiver que sair e não eventualmente não ouvir algum outro colega que vai falar logo na sequência muito obrigado aí pelo convite Fausto nós que agradecemos mais uma vez a sua importante contribuição como eu disse essa audiência está sendo uma aula sobre ciência pesquisa sobre o fortalecimento das nossas instituições e também estamos ensinando vocês estão ensinando o que não deve ser feito e nós não precisamos do centro mineiro do governo Zema nós precisamos do fortalecimento da FUNED na nossa escola de saúde pública passo agora para as considerações do Ederson o Ederson também um grande parceiro de lutas eu acompanho muito trabalho que ele desenvolve coordena nos lidera no Conselho Estadual de Saúde ele é o vice-presidente do Conselho e passo para as suas considerações Ederson é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Boa tarde deputada Beatriz Serqueira para avisar pela audiência pública muito importante para os esclarecimentos necessários sobre o CNC quero cumprimentar também o deputado Cristian Silveira relator do projeto o Sábio Sousa Cruz ex-secretário de saúde o Agenor também que está aqui conosco esteve conosco também no Conselho Estadual de Saúde o Érico André Quintão deputado Betão também e também os demais convidadas e convidados primeiro deputada eu vim para deliberar fiquei por hoje para deliberar sobre o CNC igual no Conselho Estadual de Saúde acho que o governo do Estado de Minas Gerais precisa compreender e entender o papel do controle social o Conselho de Saúde tem como missão deliberação fiscalização acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde de Minas Gerais então todo projeto que venha mexer na estrutura da saúde do Estado de Minas Gerais tem que passar pelo Conselho Estadual de Saúde inclusive há uma garantia constitucional na Constituição brasileira o seu artigo 198 que traz a participação da comunidade de saúde e principalmente a lei 8.142 que traz o Conselho de Saúde encarado permanente deliberativo órgão colegiado composto por representantes do governo prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente inclusive do âmbito estadual inclusive nos aspectos econômicos financeiros cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo o governo que inicialmente não passou o projeto pelo Conselho Estatual de Saúde o projeto vazou então o governo iniciou essa discussão sem a participação do controle social sem a participação dos trabalhadores então era importantíssimo essa participação dos trabalhadores dos usuários na construção e discussão do projeto CMC ao Conselho ao saber dessa discussão solicitou que a Secretaria de Estado da Saúde juntamente com a presidência da Funed encaminhasse e discutisse o Conselho no âmbito do espaço devido que é o Conselho Estadual de Saúde então realizamos uma apresentação do CMC no plenário do Conselho Estadual de Saúde realizamos um seminário estadual com a participação dos usuários dos trabalhadores da Funed dos trabalhadores do Hospital do Arte Bruneza dos trabalhadores da Escola de Saúde Pública juntamente com a gestão desses espaços fizemos um amplo debate conforme já aqui nas falas anteriores já colocado a importância da ESPE a importância da Funed a importância do Hospital Eduardo de Menezes as conselheiras e os conselheiros já tem o entendimento que a ESPE ela deve focar na produção de vacina medicamentos para o nosso estado inclusive o governo de Minas Gerais não investe nas estruturas da área da saúde o que a Funed precisa é de investimento de recursos porque a Funed já tem o potencial de produção a Escola de Saúde Pública já tem o seu potencial de dar formação de qualificação dos nossos trabalhadores do estado de Minas Gerais a rede o hospital Eduardo de Menezes pertence à rede da FEMIG a rede da FEMIG precisa de investimentos e melhorias precisa de concurso público para os seus trabalhadores a escola a Funed também precisa de concurso público para os seus trabalhadores isso é muito importante para todos nós então o Conselho Estadual de Saúde em sua plenária no dia 8 de março de 2021 deliberou o contrário ao projeto de CMC então isso tem que ser acatado pelo governo do estado de Minas Gerais então peço também que essa casa a Assembleia Legislativa também acate a deliberação do Conselho que está previsto na lei de 1.142 que o Conselho Estadual de Saúde é deliberativo ele delibera sobre a política de saúde do nosso estado o governo precisa compreender o papel deliberativo do controle social do nosso estado então nós estamos aqui hoje enquanto controle social é que nós precisamos é fortalecer a escola de saúde pública precisamos fortalecer a rede FEMIG inclusive nesse momento o governo do estado de Minas Gerais precisa cuidar da saúde do nosso povo mineiro o governo do estado foi o menos que investiu no ano de 2020 na área da saúde isso temos que colocar aqui deputada o nosso governo precisa colocar no mínimo 12% na área da saúde nem isso colocou o estado que menos investiu na área da saúde então nosso governador a secretarista do auto saúde precisa investir nos instrumentos públicos de saúde do nosso estado para garantir uma qualidade da saúde pública para o nosso estado precisamos se caso o governo de Minas Gerais tivesse apostado na FUNED na produção da vacina com certeza nós poderíamos estar produzindo vacina poderíamos ter fechado parcerias com a UFMG e outras instâncias públicas para a produção da vacina então o Conselho Estadual de Saúde está aqui é na defesa da FUNED precisamos e acompanhamos a FUNED viu deputada eu acho que nossos conselheiros conhecem o papel acompanha o papel da FUNED acompanha o papel da FUNED e acompanha o papel do Hospital Eduardo de Veneza ele tem a questão da gestão e da questão do perfil assistencial é um hospital de referência inclusive está aqui agora no combate a Covid no nosso estado nós não precisamos da junção nesse momento nós precisamos de investimento nessas instituições que estão hoje precisando de socorro para o seu financiamento adequado hoje inclusive a FUNED ela não gera prejuízo para o estado a FUNED hoje consegue se autossustentar conforme já foi colocado aqui hoje pelas falas anteriores então o conselho estadual deliberou contrário ao projeto CMC que precisa ser respeitado pelo secretário estadual de saúde pelo governo do estado de Minas Gerais e espero que essa casa também e o deputado Cristiano Silveira que possa respeitar também a deliberação do conselho estadual de saúde que é onde que deve passar as mudanças nas estruturas de saúde do nosso estado que é garantido pela lei 1242 que é através dos conselhos de políticas públicos principalmente da área da saúde muito obrigado deputada e tudo de bom parabéns pela audiência muito obrigada Ederson mais uma vez parabenizando pelo trabalho realizado à frente da vice-presidência do conselho estadual de saúde um grande parceiro das nossas lutas aqui na assembleia legislativa passo agora para as considerações do Rilke novato ele é farmacêutico presidente do sindicato dos farmacêuticos de Minas Gerais e diretor da federação nacional dos farmacêuticos Rilke é um prazer tê-lo aqui na nossa comissão de educação e te passo a palavra para as suas considerações Obrigado deputada Beatriz Serqueira eu queria cumprimentar os demais deputados que acompanham remotamente ou presencialmente essa importante atividade essa audiência dizer deputada Beatriz que muito oportuna e fundamental esse espaço tão rico acho que nós todos aqui aprendemos muito a ouvir tantas falas esclarecidas conscientes e conscientes da nossa realidade eu queria dizer que de forma bastante objetiva até em função do horário mas está tendo repercussão importante no estado agora mesmo duas estudantes do Vale do Aço aqui me informaram pelo zap que estão acompanhando eu acho que é fundamental e espero que depois a gente possa disponibilizar esse vídeo deputada tanto publicamente mas também para os 77 gabinetes dos deputados estaduais para que eles possam querendo assistir tal a riqueza das falas eu queria dizer então que já foi muito falado em relação aos trabalhadores eu queria aqui pedir a vênia da nossa referência nacional em vigilância sanitária que é o nosso querido ministro ex-ministro Agenor para fazer uma abordagem aqui bastante objetiva em três minutos de uma questão que a despeito da minha representação do sindicato já foi muito falado aí a situação dos trabalhadores da saúde em Minas Gerais de um modo geral né colegas se antecederam e que estão no estado de penúria para ter ideia os servidores da FEMIG estavam sem receber estão há dez anos sem reajuste agora sem receber o abono salarial em função de uma contemplação das suas perdas né e que esses trabalhadores tem em média né trabalham 40 40 horas e tem em média uma renda de em torno de dois mil reais então nós estamos falando de uma condição dos trabalhadores de um modo geral que não é tinha uma musiquinha antigamente que enchia a cabeça da gente que dizia tá tranquilo tá favorável não está tranquilo não está favorável a situação de saúde em Minas Gerais né é importante dizer isso para a Secretaria de Saúde eu acompanhei a audiência na terça-feira né aí na Comissão de Administração eu também vi a apresentação feita aí pelo pelo Dario Broch o presidente da Funed bom é eu queria objetivamente deputada Beatriz é certa forma responder tentar responder aqui porque eles apresentaram como dificuldade da atual atuação da Fundação Ezequiel Dias em relação à pandemia né eu concordo também com algumas observações aí feitas já feita pela Leneira e também pela Ana a respeito de que a estratégia de tentar agora aceitar a retirada da ESP na verdade é uma ação estratégica para dizer que tudo bem a gente continua com o CMC sem a ESP mas na nossa compreensão é um primeiro equívoco de tentar fazer a fusão né megalomaníaca dessas três instituições em função do da importância delas né de todo o histórico já foi colocado eu não vou repetir mas eu queria objetivamente dizer o seguinte primeiro eles alegaram que o atendimento a requisitos sanitários que a FUNED não 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 detém não dá conta olha vamos trabalhar então as dificuldades sanitárias eu tive a oportunidade agora até iniciando com a gestão do nosso querido secretário da época o Fausto e na sequência né estava lá à frente da superintendência estadual de vigilância sanitária por várias vezes estivemos na FUNED né em visitas técnicas a dificuldade as chamadas não conformidades da FUNED são passíveis de superar é possível até se tivermos disposição e investimento é claro foi colocado na apresentação a questão da unidade 5 que está há 11 anos e aí o presidente falou 11 anos que está nadando nadando e não avança olha vamos avançar quais são as dificuldades colocadas né vamos finalizar a unidade 5 vamos fazer pilotos da área vamos trabalhar e avançar nas boas práticas de fabricação né tudo isso implica em menor tempo e menor recurso obviamente apontaram a impossibilidade de transferência de tecnologia na atual fase da ainda é a mesma situação né vamos trabalhar essas questões né na minha época a gente tinha alguma dificuldade em relação a unidade né por conta de revisão de ampulas rotulagem embalagem secundária isso tudo é possível de estar avançando e vem sendo avançando né sistema de aço sistema de água tudo isso aí que o Soler conhece muito bem que já foi colocado detalhado pela nossa pesquisadora Marlucia inclusive qual dificuldade que tem nesse sentido né uma outra um outro apontamento que é o o nosso ex-presidente diretor industrial o Francisco Rubio apontou apontar que a Funete só tem um turno comparando com o Butantanha pelo amor de Deus isso é uma de uma fragilidade que não se sustenta e eu não vou me ater a essa questão ah que não tem fundação de apoio já foi detalhado aí pela Elenira pelo Fausto em relação a essa essa possibilidade de uma fundação e quem sabe a gente a gente não só em relação a fundação mas também trabalha com mais recursos para pesquisa com a nossa FAPMIG vamos discutir essa possibilidade né para investimento em ciência e tecnologia não estou falando de CMC estou falando das instituições separadas né dizer que a Funete não conta com o hospital ah bom não conta com o hospital mas Rio de Janeiro e São Paulo não conta com a rede de hospitais com Minas Gerais vamos conveniar com os hospitais com a expertise do Eduardo Menezes com os demais hospitais da FEMIG com a FMG com o Hospital das Clínicas com a dificuldade de se ter vontade política para avançar nesse sentido né bom e aí não no documento mas na exposição aqui na terça-feira né o presidente da Funete também apresentou e o secretário também apresentou uma dificuldade da Funete de não ter profissionais voltados para a clínica né médico enfermeiro isso foi apontado pelo Leniro também olha é claro que não tem Funete não é não é se a proposta é hospitalizar a Funete de forma clinicamente né é óbvio que essas 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 atividades profissionais tem que ser revista num outro patamar a Funete não precisa de profissionais dessa ordem se a gente pode ter um convênio e dar resposta a isso de forma tranquila eu entendo que os argumentos né para as dificuldades nenhum deles se sustenta deputado portanto é fundamental né que a gente é aponte isso para cada um dos deputados e aponte para a secretaria essas argumentações não procedem portanto vamos discutir né aprofundadamente o que que de fato está sendo criado eu queria fazer uma observação final no seguinte sentido o secretário argumentou aí na também na audiência terça-feira e que estava não havia necessidade de análise por parte do conselho estadual e o Ederson deve lembrar disso porque na verdade estava sendo uma proposta de readequação administrativa claro que não é proposta de como foi demonstrado de extinção mesmo da funed né incorporação das demais instituições e portanto tem que ser objeto de análise do conselho estadual de saúde o conselho estadual de saúde analisou né e lá no conselho estadual de saúde nós sabemos que tem o segmento da gestão presente foi discutido e o conselho manifestou quase na sua unanimidade contrária ao encaminhamento do projeto da forma como foi apresentado eu queria finalizar dizendo o seguinte deputada e que a funed alguém já disse isso aí eu queria eu acho que se não me engano foi a Marlu a funed é do povo mineiro a funed é sistema um de saúde a ESP tem a tradução a tradição que já foi apresentada aí que é fundamental para um estado como de Minas Gerais com 853 municípios que a cada momento você tem mudança de gestão da saúde e que precisam ser qualificados e os trabalhadores também como já foi apresentado nós não podemos perder né essa expertise essa história toda de ação fundamental e termino com o que eu disse o nosso ex-secretário Fausto nós precisamos dos recursos precisamos de investimentos precisamos investir aumentar o parque tecnológico da FUNED precisamos investir nos hospitais da FEMIG em todos eles precisamos investir nas carreiras dos trabalhadores e precisamos investir também na escola de saúde para que ela amplie as suas possibilidades de prover aí aos profissionais trabalhadores e trabalhadoras de saúde em Minas Gerais portanto eu queria reiterar viu deputada Beatriz a importância desse debate importância das falas e que a gente possa disponibilizar esse material riquíssimo o quanto antes para todos os deputados no sentido de revertermos essa proposta que eu considero inclusive é uma antecipação de ações de reforma administrativa inadequadas para o povo mineiro parabéns mais uma vez parabéns a todos e todas um grande abraço Rio que muito obrigada nós que agradecemos a sua contribuição aqui na audiência pergunto ao deputado estadual Cristiano Silveira se ele quer fazer uso da palavra antes que eu faça os encaminhamentos finais deputado o senhor está sem áudio não Cristiano nós conseguimos sem nós seguimos aqui sem conseguir te ouvir aqui o áudio está aberto será que o senhor não quer entrar por outro dispositivo ou sair e retornar às vezes acontece isso quando a gente entra enquanto isso eu vou registrar a participação que nós tivemos no chat durante a audiência André de Belo Horizonte a fala do Francisco Rubio e do Faustino sensacionais que bom ouvir pessoas que conhecem a FUNED e defendem a FUNED Marli Dias Oliveira de Belo Horizonte a fala do Fausto transmitiu o que penso deste projeto Paula Fond de Nova Lima parabéns parabéns a todos os convidados é preciso elucidar a função e as especificidades de cada uma das instituições para enterrar de vez este projeto sem sentido a rede já funciona é preciso fortalecer os órgãos públicos com autonomia e independência financeira o André dizendo parabéns Érico sensacional Marli Dias de Belo Horizonte este projeto não mostra sustentabilidade Maíra em Belo Horizonte arrancaram ela me deu uma notícia que doeu o coração arrancaram essa homenagem da parede da escola acho que ela está se referindo a homenagem recebida pela escola aqui na comissão de educação André gente está muito claro que o CMC não traz nada de novo e só prejudica nossa centenária instituição parabéns às falas da Marluce que deu aula sobre FUNED e a fala da Hilda em defesa dos trabalhadores da FUNED precisamos alertar nossos colegas que ainda não entendem o que significa esse projeto o quão prejudicial é para a FUNED Adriana Belo Horizonte é fundamental fortalecer a FUNED patrimônio de Minas e do Brasil Luiz Guilherme Dias parabéns Hilda Gisele Costa parabéns Marluce você foi pedagógica Luiz Guilherme Dias de Belo Horizonte parabéns Marluce deixou clara a importância da FUNED Marli Dias de Belo Horizonte parabéns a todos que falaram os outros deputados deveriam escutar essas falas de quem conhece o SUS e o papel da FUNED nesse sistema Gisele Cota de Belo Horizonte parabéns Rodrigo André de Belo Horizonte as falas estão muito claras e explicitam a realidade da FUNED e o que de fato precisa ser feito para o crescimento e o desenvolvimento da nossa instituição isso está inteiramente ligado à autonomia da instituição o André parabéns Rodrigo Leite o Luiz Guilherme de Belo Horizonte parabéns Rodrigo precisamos sim de autonomia administrativa e financeira Luciana Silva Belo Horizonte eu sou do povo também Rodrigo Luiz Guilherme de Belo Horizonte por que não permitir que a FUNED e demais instituições tenham liberdade administrativa e financeira a administração tem de ser da casa Maíra de Belo Horizonte excelentes falas se tem um recurso que seja investido nas instituições separadamente não há a necessidade de se acabar com o que existe Gisele de Belo Horizonte é preciso inovar é preciso articular André parabéns ao senhor Agenor e a senhora Lenira pelas falas excelentes Luciana Silva de Belo Horizonte mas não paramos no tempo temos vacina meningite C temos mestrado em biotec estamos avançando em várias parcerias estratégicas para a instituição Guilherme Dias parabéns Agenor fez a defesa da meritocracia de forma magistral para Ana de Belo Horizonte parabéns pela sua fala em defesa da Funédia Agenor Gisele Cota de Belo Horizonte parabéns Agenor Luiz Guilherme de Belo Horizonte é fundamental verificar a formação dos atuais gestores e comparar com os gestores da Fiocruz e Butantan Luciana Silva de Belo Horizonte Agenor não tem proposta para fortalecer a pesquisa porque parece que não aprovam o que é feito na casa há anos são escolhas individuais os atuais gestores se gosto apoio se não gosto não apoio quando deveriam abrir o diálogo para saber o que pode ser incorporado e não eliminado Luiz Guilherme de Belo Horizonte parabéns novamente fortalecer seus processos de trabalho internos diz L Cota de Belo Horizonte por que não fortalecermos cada uma das instituições investimentos na capacitação e modernização de cada uma delas por que não atuarmos em rede do Luiz Guilherme parabéns ao nosso ex-superintendente ex-ministro da saúde a solução para os problemas da saúde passa pela pesquisa científica ainda do Luiz Guilherme deem a Funé de independência administrativa e financeira deixem que ela escolha seus dirigentes da Luciana Silva boa fala ciência precisa de tempo para dar respostas e mais que isso precisa de investimento por que não transformar a Funed em um centro de doenças infecciosas somente vai jogar fora todo o resto já gasto nas atividades e pesquisas de outras áreas de conhecimento Luciana também pergunta por que essa proposta não pode ser em rede por que precisa criar uma nova instituição essas foram as falas daqueles que participaram no chat durante a audiência considerando o momento da pandemia a participação das pessoas que acompanham também acontece de forma remota passo novamente a palavra para as considerações do deputado Cristiano Silveira acho que agora deu certo né gente sim pessoal quero agradecer a oportunidade de poder ter ouvido esse grupo tão qualificado de trabalhadores servidores esses gestores profissionais que compreendem bem do tema que nós estamos tratando aqui eu queria dizer que aqui diante de tudo que eu pude ouvir nós temos problemas de vários aspectos né há problemas da ordem da constitucionalidade da legalidade do projeto nós precisamos verificar esse conjunto de decretos das decisões do conselho e tudo mais que não vem sendo não foi observado pelo próprio governo então nós vamos levar isso em consideração quando for feita a análise do projeto temos problemas da ordem do mérito também é estratégico não é estratégico é viável economicamente não é para mim ficou muito claro né os argumentos e a defesa que o governo faz não se sustentam gente todos os questionamentos que nós apresentamos aqui na condição como relator eu não avalio o mérito nesse momento nessa comissão apenas a sua constitucionalidade pode o governo propor um tipo de matéria como esta pode a proposta que o governo encaminha ela observa a constitucionalidade a legalidade e a juridicidade ficaram aqui muitas perguntas né aqui ficaram muitas perguntas então eu quero dizer que honestamente eu não tenho pressa nenhuma para apresentar qualquer tipo de relatório sem que seja feito um amplo debate como foi aqui é muito bem colocado né como é que vai apresentar uma proposta dessa que não não se ouve ninguém do qual o governo deu conta de responder as questões mais elementares do que é que foi dito do ponto de vista de mérito eu sou completamente contrário a sua proposta do ponto de vista de mérito do ponto de vista de constitucionalidade se o governo não demonstrar para nós que ele obedece respeita e que a proposta ela observa todos os aspectos de constitucionalidade e legalidade a gente sinceramente não tem como o projeto prosperar e ainda assim eu quero dizer para vocês não há da nossa parte nenhuma disposição de votar o projeto na velocidade na pressa que o governo quer ele tem essa mania quer votar o negócio da Vale quer votar correndo quer votar a reforma de previdência servidor quer votar correndo tudo quer votar correndo eu acho que o poder legislativo tem seu tempo e o nosso tempo é o tempo da necessidade da população é o tempo da necessidade do interesse público da sociedade não é o tempo do interesse do governo então eu quero dizer que dessa aula e quem aqui diz que essa audiência ela foi uma aula e certamente foi uma aula é claro que a gente sempre está procurando conhecer um pouco mais o Rodrigo está aqui tivemos a oportunidade de ter uma reunião para falar sobre a FUNED já há mais tempo quando da questão do fracasso fracasso intencional daquela negociação da vacina com a Senna Farm então a gente já vinha conversando mas hoje foi aqui um volume muito expressivo de informações que tem que ser levado em consideração sim e que tem que fazer com que a audiência hoje promovida aqui pela secretaria do qual eu sou um dos signatários de requerimento para que ela acontecesse ela tenha aí um efeito que ela tenha um resultado concreto um resultado prático que é a gente poder trabalhar a bem do interesse público da saúde pública a bem do interesse do SUS então eu quero dizer que eu corroboro com todas as falas e comentários o projeto ele tem muitos problemas e problemas graves que não sei se são sanáveis honestamente eu acho que o governo vai ter dificuldade de nos demonstrar e de nos convencer de que esse projeto ele pode ser sanado então eu quero dizer que eu estou à disposição as entidades instituições profissionais que queiram conversar mais sobre a proposta que a gente possa aprofundar volto a dizer da minha parte é claro que eu não tenho controle do regimento da casa não sou presidente da comissão mas da minha parte saiba que não há pressa nenhuma de fazer essa matéria caminhar como o governo quer e na velocidade que o governo quer tá bom? obrigado Bia estamos aqui à disposição Cristiano nós que agradecemos eu quero agradecer a todos que tornaram possível essa audiência me permitam antes de fazer o rito final porque a audiência ela cumpriu plenamente o seu objetivo e todo o seu conteúdo estará disponível no site da Assembleia com as apresentações e todas as falas eu acho que foi muito contribuiu de forma pedagógica como um dos participantes no chat disse para que nós possamos entender o que é a FUNED o que é a nossa escola de saúde pública o que é o SUS e como este projeto nada tem a ver com o fortalecimento das nossas instituições o quão desnecessário ele é para o nosso Estado então quero dizer que nós cumprimos plenamente agradecer a todos os deputados que estiveram conosco deputado Cristiano Silveira deputado professor Clayton deputado Betão deputado Sábio Souza Cruz deputado Mauro Tramonte que estiveram conosco aí no curso dessa audiência André Quintão nosso líder que também esteve conosco no curso da nossa audiência e deixou uma mensagem parabenizando a todos os convidados e convidadas dessa audiência bem antes de encerrar então a audiência que foi tivemos plenamente cumprida a sua tarefa eu queria somente fazer uma manifestação é é para você que eu faço eu conheci a Andréia de Jesus na militância das brigadas populares e na militância da partida sempre nos encontrávamos em alguma luta todos nós sabemos da sua história de vida e de superação nos encontramos também na luta porque ela se tornou educadora infantil em Ribeirão das Neves e voltamos a nos encontrar agora no parlamento como deputadas eleitas em primeiro mandato desde 2019 eu faço questão de acompanhar o trabalho dela e de outras colegas parlamentares porque eu acho que é fundamental que a gente se fortaleça enquanto mulheres num espaço que é um espaço que não acha natural a presença de mulheres é um espaço pensado por homens para homens brancos ricos e portanto nos ver de uma forma como se fôssemos algo exótico algo a ser comentado pelos corredores por isso eu sigo e acompanho o trabalho de todas as parlamentares que eu posso porque eu acho que a gente tem que se fortalecer então eu quero dizer a qualquer parlamentar que acha que as mulheres precisam estudar mais e que precisam se informar mais e que falam asneira dizer que nós estudamos mais do que vocês homens nós nos informamos mais porque nós somos obrigadas a isso porque inclusive somos testadas por esse sistema de representatividade uma representatividade questionável muitas vezes porque vocês acham que a gente nunca tem competência para falar sobre um assunto vocês acham que vocês tem que explicar o que a gente fala vocês acham que vocês tem que complementar a nossa fala como se a nossa fala não tivesse sido o suficiente para aquele assunto então vocês sempre acham que nós não temos condições de fazer o que fazemos de estar no lugar que nós estamos então eu quero deixar um recado muito claro muito 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 de coração também porque eu acho que a política ela se faz também como afeto porque a forma que a gente combate é os monstros que hoje ocupam espaços da política e aqueles que fazem a política pelo ódio eu acho que o afeto é um instrumento de luta então eu quero deputada Andréia de Jesus lhe dizer que vossa excelência me representa em todo o seu trabalho parlamentar que toda vez que qualquer uma de nós sofra qualquer violência política essa violência tem que ser denunciada tem que ser dita todas as vezes porque ninguém absolutamente ninguém tem o direito de classificar o conteúdo da nossa fala porque nós a trazemos com a nossa representatividade sei que você aqui Andréia faz um trabalho respeitando todos os parlamentares independente do posicionamento político ideológico porque essa é a forma inclusive de estar numa democracia agora quem não entende ou não dá conta de conviver no espaço democrático precisa classificar as nossas falas precisa dizer que nós nunca temos a competência ou a condição ou o estudo para dizer o que nós dizemos então os espaços de poder são espaços que não aceitam as mulheres e os espaços de poder são espaços que não aceitam as mulheres e não aceitam mais ainda as mulheres negras então quero me solidarizar a violência política de gênero sofrida pela deputada Andréia de Jesus sei o que é viver violência política de gênero no parlamento exatamente por isso toda vez que acontece alguma violência nós precisamos falar sobre elas nós precisamos falar sempre sobre elas então deputado Andréia de Jesus receba meu abraço meu afeto vossa excelência nos representa representa milhares de mulheres que fazem a luta contra a misoginia contra o racismo em defesa da democracia quero agora agradecer aos nossos convidados e convidadas Lenira de Araújo Maia ex-diretora-geral da Escola de Saúde Pública Rodrigo Souza Leite ex-presidente da Fundação Ezequiel Dias Érico Moraes Collen diretor-executivo do Sinti Saúde Fausto Pereira dos Santos ex-secretário estadual de saúde especialista em políticas públicas e gestão governamental governo federal e pesquisador da Fiocruz José Agenor Álvares ex-ministro da saúde ex-presidente da FUNED e ex-pesquisador da Fiocruz Ana Regina Machado analista de educação e pesquisa em saúde da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais Marlúcia Aparecida Assunção Oliveira analista e pesquisadora da FUNED Ilda Maria Silveira Mesquita ex-diretora de planejamento e gestão da FUNED Rio Quinovato presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais e diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos Ederson Alves da Silva vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde Francisco Rubió médico ex-diretor industrial da FUNED ex-presidente da FUNED ex-consultor do Ministério da Saúde para o programa de modernização de laboratórios oficiais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata convida todas as pessoas a sempre se manifestarem contra as violências políticas porque quando a gente se cala a gente contribui para que a sociedade se torne cada vez mais violenta e que o ódio passe a ser a engrenagem do mundo em que nós vivemos então manifeste-se e consiga compreender o que é ser mulher nos espaços que nós somos além das violências políticas cotidianas são espaços de muita solidão e são espaços que nós somos colocadas à prova todos os dias todos os dias assim como vivemos violências políticas todos os dias se você quer um mundo melhor do que esse que está aí acho que cada um de nós precisa cotidianamente fazer a sua parte e sei que as mulheres dessa casa trabalham muito trabalham além do normal trabalham além da condição normal das horas normais de trabalho porque é pelo trabalho pela nossa determinação em nome daqueles que nós representamos é que a gente vai ocupando espaços ninguém senta nessa cadeira como presidenta de comissão à toa ninguém preside a comissão de direitos humanos ou presidiu a comissão de direitos de defesa da mulher como a deputada Andréa de Jesus presidiu à toa então esses espaços são conquistados com muita luta com muito trabalho com muita representatividade então é preciso que todos os respeitem porque nós chegamos aqui com muito trabalho coletivo e com grande esforço pessoal todos os dias fazendo o que nós fazemos determino a lavratura da ata e encerro o trabalho muito obrigada a todos os convidados e convidadas que estiveram conosco vocês nos deram uma aula foi um momento de grande aprendizado para a comissão sigamos fazendo a luta em defesa do SUS da nossa FUNERD da escola de saúde pública e da democracia para a comissão para a comissão e da escola